Olá a todos, uma ótima noite. Eu sou a professora Tatiane e estou aqui para apresentar o sexto seminário Caderno InterSaberes. Hoje nós estamos com o caderno de educação física da área de linguagens cultural e corporal. E nós vamos fazer uma breve discussão a respeito de alguns artigos que foram publicados no Caderno InterSaberes de março. O que é o Caderno InterSaberes? É um caderno científico da Uninter. Então, nesse caderno, os egressos, os nossos alunos que estão se formando, que estão apresentando o trabalho de conclusão de curso, publicam os seus trabalhos científicos para que todos nós possamos ampliar nossos conhecimentos em diversas áreas. Além disso, nós também temos alunos do seminário, do programa de iniciação científica, da monitoria, que também nos acompanham no grupo de pesquisa e também têm a oportunidade de publicar suas pesquisas no Caderno InterSaberes. Então, espero que vocês tenham um ótimo evento. Nós estaremos hoje com os alunos do curso de educação física e amanhã nós estaremos com os alunos e professores dos cursos de artes visuais e música, para que nós possamos ter uma discussão muito legal sobre os artigos publicados por essas áreas também. Então, uma ótima noite a todos. Participem. Nós estamos aqui abertos para que todos possam participar e contribuir com o nosso evento. Eu vou chamar aqui agora o coordenador da área de linguagem cultural e corporal, o professor Marcos Ruiz, para que ele possa também comigo fazer a abertura desse seminário. Boa noite, professor. Olá, professora Tatiane. Tudo bem? Olá, Flávio. Como está? Bom vê-los aqui. E também agradeço a presença de todos os nossos alunos, ou nossos egressos que estão assistindo esse seminário. o nosso sexto seminário, Caderno Inter Saberes, das práticas culturais e corporais. É uma satisfação muito grande poder estar com vocês nesse momento, principalmente porque essa iniciativa, ela nos afirma ou confirma que a relação que o aluno tem com a Uninter não se encerra quando ela termina a sua graduação. Ela pode se seguir por um período muito extenso, mesmo porque, mesmo depois de formado, quando se torna um profissional e vai para o mercado, existem outras relações que são estabelecidas, mesmo que seja a partir da formação continuada, realizando especialização conosco. Daqui a pouco o Sidney vai conversar com vocês e vai apresentar algumas propostas ou algumas ideias do que a Uninter tem para os nossos egressos. Ou seja, a Uninter tem feito um trabalho muito bacana em relação aos nossos egressos. E eu quero agradecer à professora Tatiana, que organizou esse seminário. São dois dias com muita troca de experiência. E esse seminário é um dos exemplos que a nossa relação continua e pode continuar por muito tempo. Como, por exemplo, vocês podem muito bem participar do nosso grupo de pesquisa. Nosso grupo de pesquisa, que trata das questões... Nós temos duas linhas de pesquisa. Uma que trata das questões ligadas à educação física e outra que trata das questões ligadas à arte, visuais e também à música. Você é um convidado especial para participar conosco. Inclusive, nesse ano, já estamos trabalhando para a produção de mais um livro e também a participação em alguns congressos. Eu gostaria de dar um destaque, além de desejar a todos que tenham um excelente evento entre hoje e amanhã, que aproveitem e continuem nos seguindo nas redes sociais. Os alunos que já estão nos sigam nas redes sociais. Nós temos ali um mecanismo, um meio de comunicação extremamente importante. Isso porque, nesse meio, nós divulgamos oportunidades de estágio, que por acaso nos é enviado e a gente compartilha. Nós comunicamos também cursos, oportunidades de curso, formação continuada, matérias muito importantes sobre a área na qual você estuda. A área de linguagem cultural e corporal, ela tem ali no seu escopo cinco cursos. Licenciatura e bacharelado em educação física, licenciatura e bacharelado em artes visuais e também o curso de licenciatura em música. E nós olhamos com muito carinho para cada um desses cursos, para cada um dos nossos alunos e também para os nossos regressos, como vocês vão poder acompanhar aqui alguns deles que estão conosco nessa apresentação. Além disso, convidados a participar conosco, nosso grupo de pesquisa, acompanhem junto com a gente o que a gente acontece, veja, leia as nossas publicações e também fique atento. Ao terminar o seu curso, ou mesmo antes de terminar o curso de graduação, procure saber quais são as oportunidades de especialização que a Uninter tem para que você possa fazer. É um diferencial no mercado. Ou seja, terminou a graduação, você pode continuar seus estudos a partir de uma especialização. E a Uninter apresenta ali uma infinidade de opções que lhe darão condições de aprofundar ainda mais determinado assunto que você gostaria de estudar melhor. Também avisando que no dia 16 de abril, perdão, 16 de abril, a Uninter participará, junto com outras instituições do mundo inteiro, do Dia Mundial do Lazer. Já estamos produzindo alguns pop-vídeos que vocês vão ter ali à disposição nas mídias sociais, sobre o lazer no seu espaço primeiro, que é a casa. Acompanhe conosco, aproveite para postar alguma coisa que você, por acaso, tenha como hábito de fazer na sua casa. E também à noite, seremos brindados com uma palestra sobre o lazer, sobre as dificuldades, as barreiras socioeconômicas, culturais, do lazer para toda a sociedade. Às 19h30. Vale a pena conferir também. Diversos profissionais trarão o seu ponto de vista em relação a essas barreiras que inibem as pessoas para poderem ter oportunidades de lazer e, desta forma, melhor qualidade de vida. E lembrando, participem dos eventos que nós proporcionamos. Para quem assistiu à Arena Cultural, deve ter ficado maravilhado. Um evento muito bacana, com muito conteúdo e de uma forma muito gostosa de assistir. procure acompanhar as coisas que acontecem no seu curso. Todas as atividades são preparadas, pensando em lhe dar uma formação ainda mais consistente. E fique de olho, sempre próximo de nós. Estamos sempre com vocês. Aproveite o evento. Parabéns, professor Tatiana. Parabéns ao Sidney, professor Sidney, que também é o protagonista, dessas ações ligadas às questões do egresso. e a todos vocês, os alunos que aceitaram o desafio, estão participando aqui conosco. Ótimo, professor Marcos. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu peço agora ao professor Sidney, que também nos dê a oportunidade de ouvi-lo sobre as atividades dos egressos. Primeiramente, boa noite, professor Marcos, professora Tatiana, o Flávio, a todos os colaboradores da Unint, que estão por detrás das câmeras, nos ajudando com o evento no dia de hoje. Dizer para vocês, professores, e vocês, alunos, que é muito bom estar aqui no sexto seminário. Nós fizemos isso ano passado, foi uma boa prática. Por ser bom, estamos continuando no mesmo modelo, e dizer para vocês que hoje é um dia muito especial para mim, enquanto gestor do departamento de egressos, porque eu trago em primeira mão para vocês que exatamente no dia de hoje foi lançado o portal, o nosso site departamento de egressos, que eu já vou compartilhar aqui com vocês. Por que que nós lançamos este site? Porque nós, enquanto departamento, se você entrasse lá, você tinha ex-alunos e você participava sempre de um projeto de pesquisa, que era para entender. Vocês, enquanto egressos, continuam participando da pesquisa institucional como um todo, porque isso são relações que a gente presta conta para o MEC, mas a partir de agora, por exemplo, nós temos hoje 278 alunos egressos de educação física. Vocês, alunos, vão receber uma pesquisa específica para os alunos de educação física que vai ser por área, que nós vamos fazer um acompanhamento quando o professor Marcos diz que a vida, porque a vida enquanto formado, você sai de um status formado em educação física, passa para um status egresso, mas a vida acadêmica de vocês não para. A partir daí, vocês são convidados a participar do projeto de pesquisa, já colocado para continuar suas publicações, e aí, o que a gente quer fazer com tudo isso? Nós queremos criar boas práticas, trazer para os alunos de centros de hoje as boas práticas que vocês, enquanto egresso, podem colaborar, porque, assim, a sua formação é muito importante, mas você também tem que ser um indivíduo transformador. A partir do momento que você traz uma boa prática no seu curso, para dentro da escola, mas é para que mesmo essas práticas desenvolvidas no curso de educação física façam que novos alunos se tornem seres melhores, vocês podem, dentro dessas práticas, trazer experiência para outros alunos, desenvolver atividades em grupos, então, é um processo que a gente vai trabalhar junto. E aí, por que eu falo isso? Porque no site, porque vocês, hoje a gente tem uma situação que é o seguinte, nós temos um departamento que é o Ninter Notícias, a CNU, que lá está sendo feita algumas matérias sobre egresso. Aqui, vocês, alunos, que eu gostaria muito da participação de vocês, é que vocês realmente agora entrem no nosso site, façam seus depoimentos, contem as suas histórias, digam as suas boas práticas, para que a gente comece, porque eu quero que o meu site comece a aparecer aluno de educação física, aluno de educação física que tem um projeto bacana que rodou lá, que não sei o quê, e aí, juntamente com isso, nós, junto do departamento de ingresso, nós estamos trazendo a plataforma de empregabilidade, a partir do mês de julho sai uma plataforma nova de empregabilidade, porque me deixa muito feliz, porque quando eu fui tratar essa questão do regresso e fui pesquisar hoje quantos alunos ativos estão em processo de estágio no curso de educação física, eu tenho exatamente nesse momento alunos ativos fazendo estágio, 733 alunos fazendo estágio em educação física, nos diversos universos aí no Brasil, então a gente, nós temos, nós estamos ampliando o nosso leque de acordo, estamos ampliando, os polos vão ter aí que ampliar o número de convênios para que vocês possam ter mais oportunidades de estágio e aí o estágio, eu digo assim, o estágio obrigatório que é o do curso, bacana, mas se você não tem essa oportunidade de estágio obrigatório, vai fazer aquele que não é obrigatório, melhore seu currículo, trabalhe com pesquisa, porque você, quanto egresso, com uma formação bacana, é um processo de melhoria na sua vida contínua enquanto aluno, eu aqui, responsável pelo departamento de egresso, só tenho uma coisa, eu quero o seu sucesso enquanto aluno e a partir daí, tudo que você puder fazer para melhorar enquanto egresso, nós estamos juntos para andarmos juntos, eu e a coordenação dos cursos, juntamente com todos esses professores, select professores abençoados que a gente tem na Unita, então, o egresso, ele não é sozinho, ele é da coordenação do professor Marcos, da professora Tatiane e de todos vocês que estão nos assistindo aí, então, eu hoje represento o departamento de egresso, mas o egresso é de vocês, de todos esses alunos que estão aqui e parabéns esses alunos que hoje, esses alunos que estão se formando, que estão em egressos, que a prática deles seja prática de vocês, futuros alunos, realmente a pesquisa é importante, publicar é importante e eu vou contar a história de vocês, então, mandem seus depoimentos porque eu quero fazer de vocês sucesso na Unita, nacional, internacionalmente, onde vocês estiverem e eu quero contar a história de vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Sidney. Bom, então, podemos dar continuidade às nossas apresentações. Esse evento, ele será dividido em duas mesas, então, a nossa primeira mesa é intitulada de Prática Corporal em Diferentes Contextos, Então, são diferentes trabalhos e que mostram como que a prática da atividade física, da educação física, do exercício, elas podem ser aplicadas em diferentes contextos. As nossas apresentações dessa primeira mesa serão feitas pelo Lucas e pelo Wesley e pela professora Eveline, que vai representar a aluna que não pôde estar presente no nosso encontro. Os temas que serão realizados, que serão expostos nessa primeira mesa serão, então, pelo Lucas Afonso de Souza, Reflexões sobre o Corpus Trans, Existência e Relação com a Prática Corporal. O trabalho foi desenvolvido pelo Lucas Afonso de Souza sob orientação minha, Tatiana e Calvi, e do Carlos Alberto Rodelfer. Além disso, nós temos também a apresentação do Wesley Franco da Silva, que teve orientação da professora Marina, Toscano Ágio, e Tatiana e Calvi, que o tema é intitulado Zagueiro, análise das características táticas nas equipes de futebol. E o trabalho que vai ser exposto pela professora Eveline, foi feito pela, foi desenvolvido pela aluna Jennifer Pequeno, sob orientação da Nicole, Janine Batista, e também da professora Eveline Correia. E está intitulado em Balé Clássico Infantil, a importância do lúdico no processo de ensino e aprendizagem. Então, para a primeira exposição, eu vou chamar o Lucas. Lucas, por favor, você tem a palavra para expor o seu trabalho. Muito obrigada pela sua presença. Olá, boa noite a todas e todos. Meu nome é Lucas Afonso, sou concluindo o curso de bacharelado em Educação Física pelo UNINTER, e eu, a professora Tatiana e o professor Carlos, desenvolvemos esse artigo científico, vou estar compartilhando a tela aqui dos slides para vocês. O artigo, ele se intitula Reflexões sobre os Corpos Trans, Existência e Relação com a Prática Corporal. É um artigo que tem caráter introdutório, que a gente está iniciando uma série de reflexões sobre transexualidade no contexto das práticas corporais. Então, a gente fez uma revisão de literatura, a gente resgatou alguns estudos de outras e outros autores para poder discutir algumas questões e poder fazer essa relação com a prática corporal. A gente traz discussões a respeito do gênero, a respeito de sexo, a respeito da capacidade performática de gênero e sexo, sobre essas existências transgressoras, o fato das pessoas transexuais existirem, a perspectiva da patologização relacionada à transexualidade, as diferenças entre as percepções médicas e das ciências sociais em relação à transexualidade, alguns dados sobre a violência que esses corpos enfrentam, e também, por fim, a relação que a gente evidencia da importância da prática corporal para esses corpos. Iniciando aqui a discussão teórica que a gente desenvolve ao longo do artigo, a gente trabalha com o conceito de gênero desenvolvido pela Tereza de Laurets, que escreveu a tecnologia de gênero, ela compreende gênero enquanto construção, ou seja, algo que não é determinado, algo que é dinâmico, que a gente constrói, e essa construção ela é feita por meio das relações sociais e existindo no campo da cultura. Ela também traz um termo interessante, que o gênero é imbuído de aparatos semióticos, esses aparatos semióticos envolvem elementos como a identidade do sujeito, o valor, o prestígio, o status na hierarquia social e uma relação de parentesco. A respeito de gênero também, a Berenice Bento, que escreve o livro O que é transexualidade, fala da questão do binarismo de gênero. Esse binarismo é compreendido enquanto a existência de dois gêneros, o masculino e o feminino. E essa existência que é discursiva, ou seja, que é instituída no campo social, no meio social, por meio de discurso hegemônico, reduz as possibilidades de vida mesmo, reduz as possibilidades de performar os gêneros. a cerca da compreensão de sexo, a Judith Butler, que é uma das principais teóricas no assunto, também compreende sexo enquanto meio discursivo e cultural, tal como a de Lauretis compreende gênero. E que o sexo é um elemento natural pela qual a cultura age. em relação ao dimorfismo sexual, que é uma compreensão de que existem dois sexos, o masculino e o feminino, ele teve origem com a modernidade e na ascensão do discurso científico. E o dimorfismo sexual se associa muito bem com esse binarismo de gênero que é instituído socialmente. Sobre performance, a Berenice Bento traz um exemplo interessante da gente compreender um exemplo do John Nalsing, que é um filósofo da linguagem, sobre produção de sentido relacionado à questão da transexualidade, relacionada à questão de gênero. Quando a gente diz menino ou menina, a gente produz, a gente desencadeia uma série de produções de masculinidades e de feminilidades que estão condicionadas ao órgão genital. Então, é muito associado a esse determinismo biológico e que está imbuído socialmente nos nossos discursos, nossas práticas sociais. Sobre o fato, sobre a questão das existências transgressoras, esse corpo transexual, a transexualidade, ela é o fato da pessoa não se identificar com o sexo biológico em que ela nasce. quando ela identifica e percebe a sua identidade de gênero realmente, ela inicia o processo de subversão às normas identitárias de gênero. E esse processo é visto pela medicina também como uma perspectiva patológica. Então, a Organização Mundial da Saúde já reconheceu a transexualidade até 2018, reconhecia a transexualidade enquanto transtorno mental e inseria ela dentro da Classificação Internacional de Doenças, que é a CID, um documento internacional desse órgão. A partir de 2018, com uma resolução e oficialmente em 2019, por meio de um evento, uma assembleia, a OMS passa a reconhecer mais a transexualidade enquanto transtorno mental e passa a reconhecer enquanto incongruência de gênero. e algumas diretrizes apontam o início de uma assistência médica, assistência à saúde dessas pessoas. Sobre a diferença médica perspectiva das ciências sociais, a médica diz que a identidade sexual é definida pelo sexo biológico e qualquer desvio dessa lógica médica vai ser considerada patologia, vai ser considerada um transtorno. Já as ciências sociais fazem uma dúvida crítica a essa perspectiva e vai compreender a transexualidade dentro do campo universal da cultura, que é essa construção que a gente vem discutindo, que as autoras discutiram também. Sobre alguns dados de violência, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais desemploie um relatório anual em que eles constroem um mapa de assassinato de mulheres e homens trans do Brasil. Esse documento evidencia uma triste realidade que a gente vivencia no nosso país. O Brasil, no último relatório, ocupou, bem como os outros anos também, o primeiro lugar no ranking dos países que mais matam homens e mulheres trans em todo o mundo. Foram 130 notificações de assassinatos. Assassinatos por essa condição de gênero dessas pessoas. E no documento também aponta uma grande subnotificação. Isso quer dizer que há mais pessoas ainda que foram mortas pela violência de gênero. E entre 2014 e 2019, no relatório aponta também que 60% das mortes de transexuais em toda a América Latina ocorreram no Brasil. Então, trazendo esses elementos para a gente pensar, a gente começa a refletir e se perguntar por que discutir o corpo trans no campo da educação física. A existência desse corpo trans é uma existência que causa estranhamento e causa repulsa. Essa repulsa, ela é condicionada a uma série de violências, desde a esfera simbólica, a esfera física, a esfera carnal, onde esses corpos são ceifados cotidianamente, diariamente, e que é que essas violências afetam diretamente a qualidade de vida e a saúde dessas pessoas. Então, como profissionais que atuam na área da saúde, é fundamental a gente pensar numa atuação direta com essas pessoas, né, reconhecer a diversidade de corpos que nos compõem e saber atuar com essas pessoas. Então, a gente conhece que as práticas corporais, elas promovem mudanças significativas, né, no âmbito biológico, no corpo dessa pessoa que está em movimento, também na esfera social, em suas relações e, consequentemente, na qualidade de vida dessas pessoas, e a gente passa a pensar sobre esse corpo trans. Então, enquanto educadores e educadoras físicas, nós devemos promover estratégias que envolvam essa comunidade em programas de práticas corporais, a gente deve pensar coletivamente políticas públicas que atendam os direitos à saúde dessas pessoas e, sobretudo, atuar de forma humanizada no acolhimento dessas pessoas, no acolhimento desses corpos que eles desviam dessas normas instituídas hegemonicamente e as quais elas tiram a liberdade desses corpos de transitar, de se movimentar e também de existir. Então, é isso. Obrigado, Lucas. Eu gostaria de abrir para comentários, gostaria que os outros participantes entrassem novamente aqui na nossa tela, se possível, para que a gente possa fazer uma discussão aqui nessa mesa, nesse primeiro tema. Então, discutir essas práticas que o Lucas apontou para nós, sobre essa visão que nós temos sobre a atividade física também voltada para esse público trans. Então, a gente sabe como o Lucas apontou, o Brasil, apesar de ser um país considerado como um país livre, é o país que mais mata transexuais e também homossexuais. Então, a gente tem uma violência muito grande no nosso país com essa população. Então, como que a gente vai, como profissional de educação física, como que a gente vai abordar esses temas, por exemplo, dentro da escola, no ambiente da educação física escolar, porque nós, como professores também de educação física escolar, nós devemos abordar esses temas dentro das aulas. Então, como que nós podemos fazer isso dentro da educação física escolar e os profissionais da bachareis em educação física, como que nós também podemos lidar com a diversidade no nosso ambiente da prática de exercícios físicos. Gostaria que os nossos componentes dessa mesa pudessem opinar sobre o tema. Professora Tatiana, eu só vou iniciar aqui a minha fala, então, quero enfatizar que o nosso chat está bombando aqui. Durante a fala do Lucas, tivemos muitos comentários sobre o quão pertinente é, o quão importante é esse tema abordado pela pesquisa do Lucas. Parabéns, Lucas, tivemos aqui, o chat roda muito rápido aqui, eu que estou cuidando aqui, mas a gente percebeu que realmente foi um ótimo tema. Tá? Eu gostaria de fazer um comentário que o trabalho do Lucas é bem interessante, porque ainda existe um tabu sobre essa conversa, sobre esse tema dentro do ambiente escolar e do ambiente esportivo também, né? Nós tivemos aí o caso daquela jogadora de vôlei que teve todo um problema para ela poder atuar profissionalmente, então, para além disso, nós precisamos o quê? Repensar algumas, até onde nós podemos iniciar essa conversa, e nós profissionais de educação física que trabalhamos no ambiente escolar, nós observamos que ali é o berço, porque é no ambiente escolar que nós podemos quebrar vários desses tabus. Antes ainda dessa pesquisa do Lucas relacionada ao transgênero, nós temos um preconceito ainda, um preconceito ainda muito grande sobre a prática de esportes e atividades físicas. Nós ainda escutamos que balé é coisa de menina, futebol é coisa de menino, mas então o trans faz o quê? Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas que vêm anteriormente e que o esporte, a atividade física, a dança, o teatro, a música, enfim, nós somos de uma área que compõe diversos, são para pessoas, para seres humanos, não são para homens, mulheres, meninos, meninas, nós precisamos quebrar um pouquinho aí esses pré-conceitos que estão infelizmente enraizados na nossa população e é muito bom ver um egresso do nosso curso fazendo essa pesquisa tão importante, atuando tão fortemente aí nesse tema tão delicado ainda na nossa área. Eu já vou dar a palavra novamente para os outros, só sobre essa colocação da professora Eveline, eu queria também colocar uma fala sobre, ela falou das modalidades esportivas, mas eu gostaria de colocar também a parte dos brinquedos, desde muito cedo, também tem essa classificação de gênero, homem e mulher que é imposta na criança, então o garoto tem que brincar com bola, tem que brincar com carrinho, jogar videogame e a garota tem que brincar de boneca, casinha, se eu tiver um garoto que queira brincar, por exemplo, de cozinhar, a gente não encontra, dificilmente a gente vai encontrar brinquedos, panelas e fogões e essa, né, essa, esses, esses equipamentos, né, esses brinquedos de uma cor que não seja rosa, né, porque o rosa está atrelado ao gênero feminino, o azul está atrelado ao gênero masculino, então, realmente, desde muito cedo a gente deveria acabar com essa questão de gênero, de que isso o menino pode, e aquilo menina que pode, né, isso o menino não pode, aquilo a menina não pode, então, não sei se, se, se cabe aqui, né, essa, essa colocação, mas a gente pensa nessa, nessa, é, nessa divisão de gênero das atividades desde muito cedo, né, então, como colocaram aqui no, no, no chat, a, a gente ainda tem que mudar, como, como é uma questão social, né, como o Lucas colocou, a gente também tem, leva muito tempo para que isso seja, seja mudado na sociedade como um todo, né, eu acredito que isso já tenha mudado bastante, né, se a gente for pensar há 30, 50 anos atrás, né, a gente realmente teve uma mudança social grande, né, né, dessa, dessa, desse pensamento, mas ainda há muito que ser mudado, né, então, é, realmente um, eu vejo que é um trabalho bem interessante do, do Lucas, não só por tratar da atividade física, né, com, com esse, com esse público, mas também para abrir uma discussão maior que isso, né, não só sobre a atividade, a prática da atividade física, como que vai ser empenhada, até, é, é, explorada, até tem uma fala aqui que, é, um participante pede para o Lucas exemplificar algumas das atividades promovidas, né, aí na, na sua cidade, que inclua esse contexto, né, do, dessa população dos trans, tá, é, então, eu gostaria de colocar aqui essa, esse é o meu pensamento, né, que a gente deve começar a, a inserir na criança, né, essa discussão, para que futuramente a gente possa ter uma, uma população, uma sociedade que aceite melhor as pessoas como elas são, tá, então, Lucas, se você puder responder ao questionamento do Daniel, eu agradeço, e aí, se você quiser fazer mais alguma colocação, aí, depois eu chamo os outros participantes. Então, essa pesquisa, como eu disse, tem esse caráter introdutório, porque é o tema do meu TCC, que eu tô iniciando, e eu quero aplicar ele na realidade de Goiânia, então, é entrevistar pessoas que praticam, mulheres e homens trans, que praticam diferentes práticas corporais, seja dança, esporte, ou até mesmo atividade da musculação. o que eu percebo aqui em Goiânia, pelas minhas vivências, é que essas pessoas, elas estão concentradas mais em espaços de iniciativa comunitária, por exemplo, coletivos de dança. Tem vários coletivos de dança e grupos de voguing, que é um estilo de dança característico de mulheres e homens transexuais e pessoas homossexuais também, que nasceu em Nova York, e a gente percebe que essas pessoas ocupam mais esses espaços. eu percebo que elas se sentem mais acolhidas nesses espaços e estão mais presentes também. Não é muito comum nas academias de ginástica que tem muito a idealização de um corpo cis, que é esse corpo que é o corpo padrão instituído socialmente, e não é comum vê-las nesses espaços. Então, a intenção da minha pesquisa de TCC é fazer esse levantamento da presença dessas mulheres, desses homens nos espaços, seja eles quais forem, de iniciativa esportiva, a coletivos, a iniciativas públicas, perceber onde esses escopos estão, se é na periferia ou se não são nos centros do bairro Os Nobres, e fazer essa discussão também de acesso. Obrigada, Lucas. Ana, Wesley, querem fazer algum comentário? Gostariam? Wesley, fique à vontade. Boa noite a quem eu não lembro a noite ainda. Um tema muito amplo, meus parabéns, Lucas, pela pesquisa feita aí. Eu até quero passar uma situação vivida por mim, né? Eu, enquanto na minha formação ali, eu fiz um estágio por dois anos ali na parte de recriação, e era um espaço onde que era visto somente mulheres, né? O espaço tinha ali e somente mulheres trabalhavam ali naquele local. Então, eu fui contratado para trabalhar lá. Então, todos os sócios ali do clube ficaram olhando meio estranho. Ah, mas um homem? Um homem ali? Trabalhando num local que é para mulheres e tal. Aí, dentro desses dois anos, eu fui provando que homens e mulheres não têm muita essa diversificação de trabalho, né? Porque tanto homens quanto mulheres podem fazer o mesmo tipo de trabalho, lógico. E que esse tipo de preconceito também não deve ser visto nos dias de hoje, porque nós estamos num mundo tão evoluído e ter esse tipo de preconceito não é tão aceito na sociedade de hoje. Joia, Wesley, obrigada. Ana, quer fazer algum comentário? O meu problema, como vocês sabem, às vezes é fazer o comentário, né? Às vezes, quando eu começo a falar, eu vou no texto inteiro, né? Então, eu acho que eu tenho super para concordar ali com tudo que o Lucas falou. Parabéns pela apresentação. Com certeza, eu que sou também dessa área das academias, né? Para quando a gente vê, por exemplo, assim como a gente não vê um trans na academia, né? Ou, senão, o trans ele vai na academia feminina, por exemplo, a nossa DECO a qualquer outra academia, né? Então, o pessoal é tão preconceituoso, por assim dizer, que às vezes a gente não vê também um obeso na academia, a gente não vê um surdo na academia, a gente não vê um idoso indo sozinho na academia, por exemplo, né? A gente não vê também um amputado, por exemplo, indo na academia, né? Então, acho que isso também é um exemplo, assim, de amplo preconceito que a gente tem. E sempre tudo uma... A academia hoje, ela é muito estética, né? As pessoas que vão lá, elas estão sempre, né, com um topezinho, com um micro-short, são todas lindas, perfeitas entre 20 e 30 anos. Né? Então, isso também é uma coisa que nós tínhamos que dar mais uma estudada e conseguir abranger isso um pouco mais na educação hoje em dia, né? Joia, obrigada, de verdade. É, colocaram aqui também, eu, como a professora Eveline falou, roda muito rápido aqui, mas que a gente ainda tem um tabu a ser quebrado na sociedade, né? De maneira geral, como você colocou, né? Na segunda mesa, nós vamos falar de autismo, então, qualquer corpo que saia do padrão imposto pela sociedade, já pode causar uma estranheza no restante da população, né? Então, quando a gente fala de um corpo transgênero, a gente tem que pensar nisso também. Então, o que espera do corpo, né, é um corpo cisgênero. Então, tudo que vai se afastando desse corpo cisgênero acaba causando algum desconforto na sociedade, né? Então, se a gente começar, se a gente for fazer um... Se a gente for pensar nessa situação que eu estou me referindo do fugir do padrão imposto pela sociedade, toda vez que a gente tem uma pessoa que vai fugindo desse corpo, então, mesmo... Até o homossexual, né? Então, pode ser homossexual, desde que não mude a sua aparência. Então, a mulher tem que ser... Tem que parecer como uma mulher, o homem tem que parecer como um homem. A partir do momento que esses corpos vão se modificando, né, pra encontrar a sua identidade, vai causando cada vez mais estranheza na sociedade, né? Então, é interessante mesmo que a gente faça essa discussão, que a gente coloque em pauta essa discussão sobre os corpos na nossa sociedade, pra que a gente vá tendo um posicionamento, né, a respeito disso de maneira positiva. Nós, profissionais da área da educação física, nós trabalhamos com o corpo, né? Então, a gente tem que lidar com essas situações, com os corpos, como a Ana colocou, na academia, esse corpo perfeito, que é o imposto pela sociedade, mas também com esses corpos que fogem desse padrão, né? Professora Eveline, Lucas, gostariam de fazer mais alguma colocação pra nós fecharmos esse tema? É só pra finalizar mesmo, né, iniciar esse tipo de produção é uma forma de iniciar esse tipo de discussão também na academia, como forma da gente repensar as nossas atitudes, né, e pensar um futuro atuante mais humanizado, porque a gente está falando sobre vida, né? Então, é sobre diversas formas de violências afetam esses corpos, e os corpos cis não compreendem em que magnitude essas violências marcam esses corpos. Então, a gente, enquanto educadoras e educadores físicos, é fundamental a gente acolher e trabalhar com esses corpos, né, reconhecer essas especificidades e atuar de forma humanizada. Então, é isso. Obrigado por todo mundo que participou dos comentários e vocês também. Ó, pra fechar, tem uma última pergunta ali do William. Eu achei interessante a pergunta dele. Ele perguntou assim, ó, se fossem criadas academias, pensando em musculação e ginástica, né, específica para o público trans, será que ajudaria nesse preconceito? A gente pode comparar um pouquinho com a inclusão, né, gente? Escolar, o que vocês acham? Será que a gente segregar esse público num espaço físico é a melhor solução? William, veja bem, a sua pergunta está super coerente, está debatendo aqui conosco, né? Então, se o Lucas quiser comentar, a professora Tati também, eu vi que a Ana levantou a mão, achei super importante a pergunta dele, porque a gente realmente vê que existem alguns espaços que vão sendo criados, né, salão só para negros, cabelo afro, então ali naquele, né, parece que me relembra um pouco uma época de segregação até racial que nós já tivemos. Então, fiquem à vontade para comentar super polêmica aí a questão do William. Obrigada, William, pela sua participação. Ana, por favor. Bom, eu acho que a pergunta dele também foi excelente, de repente até eu perguntaria isso logo mais, mas eu acho que como a gente tem que se dar conta às vezes que o problema, a raiz do problema às vezes não é nem o preconceito para a outra pessoa alheia, às vezes é o nosso preconceito de nós não aceitarmos o nosso próprio corpo e como a gente não aceita o nosso, a gente acaba não aceitando o do outro também. Então, acho que isso é um ponto-chave que tem que vir direto da educação básica, a autoaceitação, o autoconhecimento. A gente sempre diz às vezes que a gente não gosta da outra pessoa, às vezes é o que está dentro da gente e a gente ainda não conhece, a gente ainda não se abriu para isso. Então, acho que de repente, na minha opinião, respondendo então a pergunta do William, eu acho que o preconceito ia aumentar mais ainda porque a gente ia dividir cada vez mais as pessoas, cada um no seu lugar, cada um... Então, respondendo ali na minha opinião, acho que isso aumentaria bastante o preconceito, porque eu acho que na verdade, o principal tópico disso ali, de toda a raiz, que nem o buraco é muito mais embaixo. Então, eu acho que a autoaceitação, a gente aprender a aceitar como a gente é, independente, por exemplo, eu sou hétero, eu aceito a maneira que eu sou. Se eu me aceito como eu sou, eu aceito o meu corpo, eu vou aceitar qualquer outra pessoa que está ao meu redor, vou sempre apoiar ela. Então, esse é o primeiro lugar que a gente tem para conseguir colocar dentro da educação básica, sabe? A gente nos conhecer. Eu acho que esse é um ponto principal de qualquer tipo de educador e gestor. Eu concordo com a Ana em relação, eu acho que essa perspectiva segregacionista não ajudaria em nada. A diversidade humana, o foco ali de respeitar a diversidade humana é a convivência com as diferenças. Então, se a gente segregar esses corpos, a gente não vai alcançar um respeito à diversidade humana. Então, eu acho que de longe não é uma boa alternativa. A gente tem que pensar formas e eu creio que a educação é um campo ali fundamental para a gente combater essas intolerâncias, pensar estratégias de conviver com as diferenças e respeitando as diferenças. Acho que isso é fundamental. Bom, muito bom. Essa discussão iria ao longo da noite, porque é muito interessante mesmo. Mas nós temos outros trabalhos a serem apresentados. Então, agradeço o Lucas pela sua apresentação, a todos que colaboraram, a todos que colocaram suas opiniões a respeito do tema. E agora eu vou abrir para o Wesley expor o trabalho que foi publicado por ele no caderno InterSaberes. InterSaberes. Vamos lá, Wesley, fique à vontade. Vamos lá, então. Só deixa eu compartilhar o artigo aqui. Só deixa eu abrir. só me avisem aí se vão aparecer ou não. Aí está abrindo. Vamos colocar no artigo aqui, então. Então, primeiramente eu vou fazer minha apresentação. Sou recém-formado em Educação Física Bacharelado. Faz um mês e alguns dias que eu me formei. Hoje sou aluno de pós-graduação em Fisiologia do Exercício da Uninter. No ano passado no projeto de pesquisa eu, a professora Marina e a professora Tatiane nós desenvolvemos um artigo intitulado como Zagueiro Análise das Características Táticas nas Equipes de Futebol. Onde ali nós fizemos uma volta ao passado para falar sobre o futebol sobre todo esse aspecto histórico das táticas no futebol. E no artigo ali nós abordamos desde o futebol como evolução que antes ali não era considerado como um trabalho não era não tinham atletas profissionais. Antes o futebol era visto somente como lazer somente como uma prática recreativa. e ao passar dos tempos o futebol foi ganhando mais destaque e hoje nós vemos as altas cifras que são circuladas dentro do âmbito do futebol. E antigamente lá por volta dos anos 2000 antes de Cristo o futebol era jogado com a cabeça dos combatentes da guerra onde os chineses colocavam ali a cabeça dos derrotados e aí eles faziam toda aquela prática lúdica de futebol jogando com a cabeça dos caras olha só e a partir de então também que o futebol foi evoluindo né aí também tem um artigo um artigo não desculpa é uma série na Netflix também que eu assisti faz pouco tempo na onde fala sobre o futebol né o futebol desde o seu começo lá na Inglaterra que se você se você fosse ver ali o futebol naquela época era todo um era todo um amontoado né era todo amontoado de gente em volta da bola não tinha essa não tinha esse aspecto mais tático né esse aspecto mais organizativo né das equipes pegar e se organizar dentro de dentro de dentro de 11 para cada lado né para poder ver aqueles desenhos que vemos hoje dentro dos campos de futebol eram todo é 22 22 atletas em volta da bola e não tinha quem defendia e não tinha quem atacava especificamente é todo mundo atacava e todo mundo defendia então conforme foi passando o tempo foi sendo é introduzido as táticas no futebol primeiramente viu-se que é viu-se que nos jogos é que nos jogos né estavam saindo muitos gols e de repente pararam para pensar ó é nós temos que ver é algo para para que a gente para que a gente tenha menos gol nas partidas e para que a gente faça mais gol mas não tome gol então com isso foi foi sendo recuado alguns atletas para poder fazer aquela linha de defesa e desde então é vemos as táticas que temos hoje né como o 4-4-2 que é composto ali pela linha de zagueiros de laterais né essa primeira linha de pato a segunda linha de pato pelos volantes pelos pelos meio campos mais ofensivos e também por dois atacantes esse aí é o sistema 4-4-2 também temos o sistema 4-4-3 o sistema 4-3-3 e os clássicos 3-5-2 e o 4-2-3-1 que hoje é o mais utilizado aí no futebol moderno nós vemos aí algumas seleções como a Itália né que jogam que jogam nesse sistema de 4-2-3-1 vamos e também foi abordado aqui no artigo sobre a importância da posição de zagueiro né nós podemos ver aí que na mídia né nos programas de esportes né não é uma posição que é tão comentado pela mídia a mídia ela só comenta ali as posições que elas falam que é de mais destaque né digamos ali os meio-campos né os atacantes que talvez pelo fato de que são eles quem decide jogos entre aspas né porque também zagueiros em situações de bolas paradas como faltas como também nos escanteios acabam fazendo gols de cabeça acabam fazendo gol ali dentro da área também fazendo essa parte dos jogos eu trouxe nós trouxemos né essa parte da importância da posição de zagueiro porque as pessoas precisam conhecer mais e saber os aspectos fundantes ali desta posição de zagueiro aí uma fala aqui do Guimarães né que ele afirma que a principal função do zagueiro é não deixar com que os jogadores adversários avancem anulando suas ações ou preenchendo os espaços no setor de defesa ele tira os atletas rivais e a bola além das linhas próximas do goleiro são jogadores que taticamente com exceção dos guarda-redes né os goleiros por suas características defensivas tem uma menor atuação em outras zonas do campo então aqui a gente pode ver uma breve introdução né da da importância da posição de zagueiro né pois os pois os zagueiros além das suas funções táticas além das suas funções defensivas os zagueiros também decidem jogos como como comentado acima e nós trouxemos aqui uma fala é do ex-zagueiro de futebol Paulo André ele é escreveu um livro ali no ano de 2012 é na onde ele cita William William Capita que jogou no Corinthians e hoje se eu não me engano ele é comentarista da Esporte TV e ele coloca ali no livro dele entendi ao longo da minha carreira que o bom zagueiro é aquele que conduz a dança leva o atacante para onde ele não quer estar e comanda seu time em campo já o defensor comum é conduzido ou seja reage a ação do atacante aí ele coloca também mas como é belo assistir a um exímio zagueiro praticando a bela arte de neutralizar uma jogada sem fazer falta é necessária mais inteligência do que força para ser um excelente marcador juntas as duas qualidades representam a perfeição e de fato ali quando nós paramos para ver jogos de futebol e os zagueiros ali em situações de um contra um ali que está o zagueiro e o atacante que eles estão frente a frente é muito bom ver o zagueiro pegar e tirar a bola daquele que está com a posse da bola sem falta sem falta nenhuma ele chegar só na bola ele chegar com a cabeça erguida e ainda ele começar desde lá de trás a partir dessa sua ação defensiva as ações de ataque já que daí ele pega e entrega a bola para o volante aí depois vai para o lateral e assim vai armando todo o desenho do jogo e também deixa eu vir mais acima aqui que o zagueiro é quem direciona a linha de defesa que é composta ali pelos zagueiros e laterais um exemplo prático ali em uma partida de futebol digamos que a bola foi lançada por ponta direita por ponta direita da equipe adversária quem é que vai dar o bote quem é que vai dar o bote na gira do futebol é vai dar o bote naquele que está no detentor está com a posse de bola ou seja é o ponta então quem então quem é que vai dar o bote vai ser o lateral e o que o zagueiro da direita tem que fazer tem que fechar o seu espaço fechar o espaço do lateral direito e assim o segundo zagueiro fecha onde o zagueiro da direita estava e com isso também o zagueiro da esquerda ele vem fechando também fazendo todo esse balanço defensivo que hoje é chamado e o lateral esquerdo tem que ficar atento para uma eventual virada de bola porque no caso o ponta ele acha ele acha o teu companheiro livre do outro lado aí ele consegue fazer essa inversão então sempre que houver essa inversão tem esse balanço defensivo tanto para a direita tanto para a esquerda é mais ou menos ali como um para-brisa de um carro e nós realizamos ali uma posição muito importante do futebol e que deve sim ser mais pela vida os zagueiros tem as suas importâncias quanto defensiva quanto ofendiva também os zagueiros que vocês exercem essa função são eles são os capitões o capitão da sua equipe então quando vem um atleta mais jovem um atleta da base o zagueiro quem passa toda sua experiência para ele pega e mostra o clube mostra as táticas que a equipe joga então ele ajuda nessa inserção também dos atletas mais novos e é isso pessoal joia Wesley muito obrigado pela sua apresentação tem vários comentários aqui sobre a evolução do futebol como que foi evoluindo ao decorrer dos anos que tem até um comentário específico que eu já não sei mais já passou aqui ah do Jonatas que ele coloca que antigamente os defensores resumidamente chutavam né dava os chutões para frente né e hoje como você colocou há uma uma é a saída de bola mais organizada feita por esses por esses atletas e os comentários aqui que foram em maioria foram sobre o o jogar futebol com as cabeças dos soldados né que muitas pessoas não conheciam essa parte da história do futebol né que é realmente interessante se vocês buscarem agora fazendo uma colocação para o pessoal que fez esse esse comentário se vocês buscarem ler sobre a história do do futebol vocês vão ver que é bem interessante né o quanto o futebol mudou com o passar dos anos muitas modalidades esportivas né sofreram modificações ao longo da sua prática e o futebol realmente assim mudou muito em relação ao que era é dos primórdios né então realmente há essa história de que o futebol é em uma certa época era jogado com a cabeça dos soldados então havia a a disputa os que perdiam né eram decapitados e aí havia o jogo com a cabeça desses soldados né então realmente é bem estranha né essa história mas isso realmente aconteceu e existem outras histórias né por exemplo providas da China como como que o futebol era jogado lá ou era uma modalidade esportiva parecida com a prática do futebol então assim é bem interessante mesmo pra quem não é adepto dessa modalidade esportiva essa história que envolve o futebol que nós vemos hoje é bem interessante então tem muitos relatos então a história em si é muito interessante então mesmo aqueles que não gostam né dessa modalidade esportiva procure saber sobre a história que realmente vocês vão se surpreender tá obrigado Wesley professores alunos algum comentário sobre futebol professor Eveline eu sei que você é uma exímia jogadora de futebol eu ia fazer esse comentário gente futebol não é muito a minha praia eu vou compartilhar estou compartilhando aqui alguns comentários do nosso chat olha lá costumo dizer que ninguém joga sozinho ou né se tem que ter o ataque é necessário também quem defenda e aqui como a professora Tati comentou nós temos vários comentários com relação a essa evolução do futebol os aspectos técnicos e táticos que o Wesley apresentou ali no trabalho dele deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui vamos lá o Dinho também está fazendo um comentário né zagueiro e goleiro Wesley o que você acha eles são os menos comentados os menos falados né o goleiro não sei se foi ali uma das posições que você chegou a fazer alguma pesquisa mas eu acho engraçado que o goleiro é assim né gente se o time perde a culpa é do goleiro mas se o time ganha a glória não é do goleiro né eu sempre falo que o goleiro é a posição difícil difícil porque ele sofre de uma forma ou de outra antes do Wesley na verdade desculpa Wesley antes de você fazer o seu comentário eu gostaria de fazer só uma colocação sobre o trabalho em si né nós encontramos na literatura muitos trabalhos sobre a biomecânica utilizada no futebol né principalmente a biomecânica do chute no futebol então existem muitos trabalhos que falam sobre a mecânica né do movimento do chute além disso também nós temos muitos trabalhos envolvendo a fisiologia do exercício voltada para a modalidade esportiva principalmente por ser um esporte muito rico né no mundo todo então realmente há muitas pesquisas em torno do futebol né fisiologia do exercício e biomecânica são as duas áreas que mais aparecem né na pesquisa a respeito dessa modalidade esportiva e nós temos outras que envolvem o aspecto social aspecto econômico marketing né então grandes empresas que investem na modalidade esportiva então há muitos trabalhos e essa busca do Wesley por estudar um uma posição específica que também não é a posição mais estudada no futebol porque realmente não é a mais a mais lucrativa digamos assim das posições é claro como a professora Eveline falou o goleiro também não é muito né visto dentro da modalidade apesar de ser extremamente importante como qualquer outra peça ali do jogo mas se nós formos prestar atenção o pouco que a gente conhece do futebol os atletas que mais chamam atenção dentro da modalidade são os atacantes né então a gente aí o Wesley veio com essa proposta de pesquisar o avanço né o a alteração a mudança do aspecto tático dentro da modalidade esportiva partindo do zagueiro então realmente é um trabalho interessante porque ele foge um pouco do que a gente está acostumado a ler sobre essa modalidade esportiva Wesley pode fazer seu comentário agora a pergunta da professora Eveline a pergunta era sobre goleiros e zagueiros né isso isso era essa relação né de goleiros e zagueiros vou tentar até achar aqui novamente o comentário né mas estava falando justamente isso que eles são os menos os menos falados os menos comentados os salários mais baixo enfim né enfim o que você acha aí dessa relação dessas duas posições em comparação com as outras as outras as outras funções aí dos outros jogadores um exemplo também dessa parte de goleiro zagueiro eu lembro ali que quando eu comecei a jogar né que eu já fui atleta já atleta já fui zagueiro já passei já por alguns clubes e ali no começo né na minha parte de formação dentro do futebol nos treinos ali nos treinos coletivos que era voltado mais para a bola ali para a gente pegar e fazer essa parte mais essa parte mais dinâmica essa parte mais lúdica o professor ia lá e perguntava quem aqui é goleiro quem aqui é zagueiro ninguém levantava a mão daí depois ele ia lá e perguntava quem aqui é atacante quem aqui é meio campo e a metade da escolinha então não metade não mais que a metade né daí só sobrava uns dois três ali para a parte de zagueiro e goleiro então ninguém quer ser ninguém quer ser ninguém quer ser goleiro ninguém quer ser zagueiro porque também pela também pela parte da mídia né por essa parte midiática né porque ninguém comenta ninguém fala ninguém valoriza e são posições injustas hoje nós podemos ver o crescimento aí da mídia falando sobre a posição de goleiros né que hoje aí o Brasil tá cheio de goleiros bons aí um exemplo bom aí do goleiro titular da nossa seleção é o Alisson né então por isso aí a mídia também vem comentando mais a posição de goleiro ah legal e agora temos uma pergunta ali da professora Marina nossa super prof Marina Toscano Ágil quais os benefícios aí para a sua vida profissional esse trabalho trouxe para os seus estudos né te clareou em algumas dúvidas que você tinha te sanou te deu vontade de pesquisar mais como é que foi conta para a gente bom eu vim com essa ideia aí de fazer essa pesquisa na parte de zagueiros né e também eu utilizei no meu artigo de TCC daí eu peguei aprofundei mais no meu artigo de TCC eu fiz os aspectos táticos técnicos físicos e físicos dos zagueiros né e com isso me trouxe além do conhecimento empírico né me trouxe um conhecimento mais científico da posição de zagueiro porque eu também não conhecia muito a fundo essa posição aí com isso também me trouxe esse conhecimento e essa base científica aí que me trouxe também me trouxe um maior anseio de fazer novas pesquisas nessa área e também mais em mais áreas voltadas aí à educação física Temos um comentário ali da Ana Elise ela está perguntando se o Wesley fez essa pesquisa também no futebol feminino ou se ele já né nesse não nesse artigo em específico mas sim outros outros trabalhos que você tenha feito durante a sua vida acadêmica se você chegou a realizar algum tipo de pesquisa similar e caso não tenha feito né já fica a sugestão aí para quem está precisando de temas para pesquisar Verdade verdade isso aí também é um bom tema do futebol feminino que vem crescendo agora né porque também não era muito comentado e hoje em dia vem crescendo cada vez mais a Marta a Marta aí é uma atleta já que já tem vários anos aí famosa dentro do âmbito do futebol mas não é uma pesquisa que eu fiz em foco do futebol feminino seria seria bem legal esse tema aí de pesquisa é só fazendo um comentário né talvez a gente possa ter a gente possa pensar no na evolução do futebol como um todo né como utilizando o jogo futebol né então como que as peças foram se modificando a função né de cada peça foi se modificando ao longo do tempo mas realmente Annelise será que se a gente for pensar dessa forma será que no futebol feminino essa evolução aconteceu da mesma maneira que no futebol masculino ou não né essa ideia de que os atacantes aparecem mais são mais habilidosos ganham mais né tem um valor maior no mercado também a gente encontra isso no futebol feminino ou somente no futebol masculino será que no futebol feminino todas as jogadoras tem o mesmo o mesmo reconhecimento né tanto de habilidade como reconhecimento financeiro né então seria realmente interessante a gente pensar dessa forma né a gente sabe que o futebol feminino ainda mesmo tendo evoluído bastante na mídia né ainda sofre o preconceito em relação ao futebol masculino né então os salários não são né milionários como os salários de muitos de muitos não né de poucos jogadores né porque a gente sabe quem quem está mais envolvido com o futebol sabe que a porcentagem de jogadores que ganham milhões né é muito pequena se comparado ao número de atletas que praticam essa modalidade esportiva né tem muitos atletas que jogam por é por pouco por alimentação por estadia né a gente sabe que isso existe dentro dessa dessa modalidade esportiva tá então é interessante que a gente possa ter essa visão né do futebol masculino e do futebol feminino realmente seria um um estudo comparativo bem interessante tá Ana Lucas gostariam de fazer algum comentário algum comentário de maneira geral acho que meu quando ele foi fazendo ali demonstrando a palestra né falando claro que a gente sempre lembra do nosso time né e a gente vai pensando bah é verdade aquele jogador não faz isso aquele jogador não fez aquilo então a gente começa a colocar a culpa um no outro né depois que a gente vai ouvindo a palestra dele mas também sou da área da educação física mas não mas fui atleta de ginástica rítmica né não muito próxima mas eu acho que uma das coisas muito interessantes também que ele falou ali que deu pra perceber a Tati também complementou que o esporte que o futebol hoje ele já não quase não é um esporte pra alguns ele só é uma cultura sabe foi o filme do Pelé não sei se vocês viram saiu o filme do Pelé na Netflix super recomendo ainda mais pra nós ali da educação física assistir né ele é muito interessante essa diversidade que fez que tornou o futebol hoje sabe então principalmente essa sobre a diferença essa desigualdade de salários principalmente feminina né não tem nem comparação a Marta seis vezes campeã do mundo ela não fecha nem um milhão de reais por ano de salário comparado com por exemplo o Neymar né sendo que o Neymar ele ficou em sexto lugar no último campeão no último torneio do campeão dos melhores do mundo então acho que essa é uma diferença muito grande que a gente tem que se dar conta de que é cultura né em alguns pontos e não só o esporte e outro ponto também muito interessante principalmente em relação ao brasileiro né comparado com o europeu independente do da posição dele no campo jogar com a cabeça inteligência no caso né a gente vai comparar um jogador europeu né que faz dezesseis faltas no primeiro tempo aliás um jogador brasileiro que faz dezesseis faltas no primeiro tempo e um europeu que vai lá e faz duas faltas no primeiro tempo então acho que isso também já é uma coisa que a gente tem que arrumar aí começando na educação básica né pra quem já é professor a gente sempre vê aquela ali principalmente os adolescentes eu que sou professora do ensino médio eu reparo muito eles copiam o que eles veem na TV eles se atiram no chão fazem todo aquele choro de que não tá vou morrer socorro chamo a ambulância né então acho que nós professores também temos essa função de mostrar exatamente a função de cada posição do jogador qual é a tarefa dele fazer comparações mundiais de estudos afinal a ciência ela também tá no esporte né então essa é a minha opinião assim sempre defendendo as estatísticas e evidências Lucas gostaria de fazer algum comentário então eu também não sou muito próximo da área do futebol vi que no final do artigo ele pontua da necessidade de produzir mais trabalhos sobre esse tema eu só queria entender que tipos de pesquisas mais assim de caráter empírico prático que poderiam ser com foco na posição de zagueiro só pra porque eu não entendo muito de futebol eu queria entender se tem se a partir das leituras você conseguir identificar olha isso não tá tendo as pessoas não estão pesquisando enfim é só Wesley gostaria de de comentar bom foi como a professora bom foi como a professora Tati falou ali né que hoje nós só vemos pesquisas na parte de zagueiro mais em fisiologia mais essa parte biomecânica aí do movimento dos zagueiros e também na parte de fisiologia ali né essa parte mais prática eu confesso que foi bem difícil de achar não tinha muita coisa escrita sobre essa parte mais tática essa parte mais prática aí dos zagueiros então por isso também que nós colocamos ali que o foco sim também precisa de novas pesquisas né pra fazer essa parte de fomento aí nessa posição legal complementando o que o Wesley está falando essas novas pesquisas elas também podem estar associadas com essa questão da função dessas peças do jogo dessas posições do jogo em relação a diferentes locais que tem o futebol como a Ana colocou o futebol brasileiro se comparado ao futebol europeu apresenta diferenças né então a gente percebe também não sei se é uma visão do Wesley que o futebol os zagueiros no futebol europeu eles têm uma visibilidade maior do que os zagueiros que jogam nos clubes brasileiros né então talvez seja pelo tipo de jogo que é feito nos campeonatos europeus que acaba se diferenciando dos jogos do jogo que é praticado aqui no Brasil apesar de ser a mesma modalidade esportiva os jogadores terem habilidades semelhantes mas a estrutura de jogo como a Ana colocou a maneira tática como o jogo é feito é diferente né então são são características diferentes do futebol europeu do futebol asiático do futebol americano né então a gente acaba tendo essas diferenças dos atletas dessa posição dos atletas em campo então por isso que eu também vejo que há necessidade de mais estudos a respeito da tática de jogo né principalmente com a posição de zagueiro que realmente é uma posição muito importante não adianta numa equipe de futebol é a equipe ter excelentes atacantes se não tem bons defensores né então não há o encaixe por exemplo como o Wesley estava comentando no início da fala dele esse encaixe da saída de bola né até o ataque então acaba que que nós temos sim que estudar outras posições e não só do meio do campo para o ataque né então eu vejo que essa essa ideia de mais pesquisas né vão nessa direção tá mais alguma colocação se não nós vamos finalizando essa discussão por aqui mais alguma colocação só para poder fechar claro Wesley sobre essa parte da que no Brasil se joga um tipo de futebol e na Europa também se joga outro mas recentemente aí saiu uma saiu uma pesquisa saiu uma notícia né que a liga de futebol do Brasil é a terceira mais disputada se eu não me engano ali a primeira ficou a liga da Inglaterra e a segunda da Espanha então se a gente for parar para pensar a gente não está tão longe assim dos outros países que praticam o melhor futebol né e com isso também a gente também consegue perceber uma evolução do jeito e da forma de se jogar futebol pois ali no título da seleção da Espanha em 2010 né a mídia inteira só se falava ah mas quão bom é bonito ver a seleção da Espanha jogando esse bom futebol com toque de bola aquele famoso tic-tac e não sei o que e tal então com isso também é é os clubes e as seleções elas buscaram fazer igual então o futebol já vem já vem mudando e também essa parte aí dos zagueiros também hoje nós vemos os zagueiros zagueiros não os goleiros saindo com a com a bola nos pés né os goleiros saindo tocando a bola no chão aí os zagueiros abrindo bem lá para jogar então o futebol ele passa por constantes mudanças é isso aí realmente então nós temos aí a evolução né dessa modalidade esportiva que é tão comentada no mundo todo né que atrai é o gosto de muitas pessoas no mundo todo né então nós vamos finalizando aqui essa discussão a respeito dos zagueiros no futebol e vamos para o próximo tema que é o balé né que a professora Eveline vai fazer a gentileza de expor o artigo da da sua aluna professora Eveline obrigado Olá gente é isso aí então hoje eu estou representando aqui a a nossa aluna vou só compartilhar aqui também alguns slides e a gente vai falar agora um pouquinho aí sobre o trabalho da aluna relacionada ludicidade tá só me confirmem por favor se deu certinho ali o compartilhamento e a professora Tati caso caso precise enfim fazer algum comentário você vai me passando porque né com o compartilhamento eu não consigo visualizar tanto assim os nossos comentários ali do nosso chat então vamos lá pessoal então a nossa aluna é a Jennifer pequena ela está se formando esse ano tá finalizando aí né o curso dela de graduação em bacharelado em educação física e ela já tem um histórico né já fez balé já 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 trabalha com estágio fazendo aí esse trabalho com com as crianças então ela fez uma pesquisa sobre o balé clássico infantil a importância do lúdico nesse processo de ensino aprendizagem então a pesquisa realizada foi de caráter qualitativo bibliográfico o objetivo geral foi refletir sobre a importância da lúdicidade no ensino do balé clássico na faixa etária específica de 4 a 5 anos de idade tá é dentre um dos objetivos específicos do estudo né foi o foco do método lúdico como proposta de ensino aprendizagem e o papel do professor nessa tarefa ou seja de realizar um método de ensino aprendizagem de forma lúdica e olha que bonitinho gente eu coloquei algumas imagens e nós temos meninos nas imagens do balé também claro e vamos lá então o artigo demonstrou o papel da lúdicidade nas experiências de ensino considerando métodos e práticas de danças que favoreçam o desenvolvimento da criatividade e da aquisição de conhecimentos no intuito de um educar divertido de forma a promover interação socialização entre os alunos para quem conhece um pouquinho do balé clássico ou de outras danças clássicas a técnica do balé clássico é uma técnica milenar que vem uma história que carrega todo um contexto histórico e ela é um pouco repetitiva tanto que para se formar uma bailarina nós temos no mínimo 10 anos geralmente elas começam pequenininhas e vão até a fase final da adolescência início da vida adulta então trazer essa prática da ludicidade para dentro do ensino do balé clássico é muito interessante porque ali você consegue quebrar alguns paradigmas de que se tem que repetir 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 exatamente de uma forma mecânica então a ludicidade traz esse caráter de tirar um pouquinho essa questão mecânica essa questão automática do balé clássico então vamos lá vamos seguindo aqui também temos meninos olha que fofo temos meninos no balé clássico sim né então vamos lá o tópico é a infância o desenvolvimento motor e o lúdico no balé infantil então quando a gente fala de desenvolvimento motor né a partir dessa idade né gomes indica que através dele a criança realiza as aquisições de outras habilidades ou seja a partir da prática do balé clássico né as crianças adquirem aquisição de habilidades importantes para a base do seu desenvolvimento tanto nos âmbitos cognitivo socioafetivo e claro né a partir do âmbito motor também então através dessa dança claro que poderia ser feito esse estudo em outras modalidades sim nesse caso a aluna afunilou em uma modalidade específica de dança para tentar justamente colocar esse paradigma do tradicionalismo com a ludicidade dentro das aulas e aqui nós temos a ampulheta né de de Galahou onde a aluna identificou as fases motoras né as fases ali do desenvolvimento humano no caso das da fase estudada as alunas estudadas né que praticam o baby class que é essa idade em que a aluna realizou a pesquisa elas estão na fase dos movimentos fundamentais que seria ali no início dos dois anos até sete anos tá nesse período estão sendo desenvolvidas várias várias atividades de exploração e experimentação ou seja aluno está experimentando novas aquisições de capacidades motoras equilíbrio lateralidade a coordenação motora fina que também é utilizada né durante as aulas do balé clássico então foi uma das propostas aí da nossa aluna autora identificar a fase de desenvolvimento que essas alunas se encontram então de acordo com o Gava e Jardim os autores pesquisados pela nossa aluna brincando a criança estabelece as informações que ela deseja então ela organiza suas ideias ela experimenta sensações e ela é motivada a realizar novamente essa atividade de acordo com a Galarru o desenvolvimento motor é um processo contínuo ele se inicia desde o nascimento até a morte né mas nesse caso nós estudamos apenas essa faixa etária das crianças de 4 a 5 anos é importante a gente pensar nessa questão da ludicidade esse parágrafo de Gava e Jardim que fala sobre quando a gente brinca e quando a gente gosta de algo a gente consegue fixar mais isso tanto na nossa parte motora quanto na nossa parte cognitiva então quando você coloca um lúdico quando você experimenta uma brincadeira ou um objeto palpável as crianças nessa idade estão experimentando diferentes texturas ela vai usar aquilo sempre como referência e quando a criança faz algo em que ela está motivada ela realiza essa aquisição de forma mais fácil então temos ali mais uma imagem temos meninos ali também menininhos menininhas sempre estimulando essa questão do balé que também temos esse pré-conceito onde indica ali o autor que o balé é uma modalidade de grande impacto para o desenvolvimento da criança uma vez que ele é contemplado de uma rica educação motora consciência corporal foca nos benefícios dos aspectos físicos emocionais e intelectuais ou seja a prática desta dança propicia diversos benefícios e diversas vivências de diferentes habilidades motoras nas crianças e agora vamos falar um pouquinho do papel do professor então o professor como a pessoa que está planejando esta aula a pessoa que está buscando oferecer o melhor método de ensino aprendizagem para os seus alunos ele deve localizar a ludicidade como uma estratégia então o lúdico é uma estratégia para auxiliar o professor no processo de ensino aprendizagem contribui na significação das ações motoras no entendimento do gesto vou dar um exemplo aqui nós utilizamos quem é professor de escola educação física escolar tenho certeza que já utilizou algo similar ensinar os alunos a respirar então nós precisamos ensinar os alunos a fazer a inspiração pelo nariz e a expiração pela boca é uma das brincadeiras que nós fazemos com as crianças e tem outras técnicas mas a gente já ouviu falar assim cheira uma florzinha a criança faz sopra a velhinha ela faz a florzinha e a velhinha então são pequenas formas de você utilizar uma imaginação a criatividade para que seu aluno aprenda a executar aquele movimento de forma correta a respiração também de uma forma correta e no nosso trabalho também foi identificado que a ludicidade torna a aula mais produtiva e mais prazerosa então ao contrário do que se pensava há muito tempo atrás o brincar tem uma função importantíssima no processo de ensino aprendizagem existe todo um objetivo por trás daquela brincadeira um objetivo a ser atingido no processo de ensino aprendizagem o caráter fica recreativo fica educativo e fica muito didático ainda falando um pouquinho aqui do papel do professor nesse processo de ensino aprendizagem identificou-se que o professor tem um papel de agente facilitador ou seja não é o papel de ditador façam assim façam assado levanta o braço abaixa o braço não ele vai facilitar então ele vai propor a atividade e ele vai deixar com que as crianças realizem essa atividade da forma com que elas criem também e não apenas executem mecanicamente um movimento nesse processo a criança aprende brincando esse trabalho ele tem uma profundidade de seriedade como eu acabei de falar a gente nunca realiza uma brincadeira só por brincar sempre vai ter nesse caso da aula do balé clássico não estou falando do brincar livre infantil que é importantíssimo também nas horas de lazer da criança onde ela não está participando de uma aula em específico ela vai assumir o meio social as suas linguagens os usos dos costumes e brincando ela vai iniciar a socialização com os demais colegas ali em sala de aula e temos aqui na imagem olha que interessante gente a professora ela está vestida parece um jacaré ou é um jacaré ou é um dinossauro não consegui identificar ali pela imagem mas essa imagem ilustra bem certinho ela como agente facilitador ou seja essa aula provavelmente teve uma temática teve algum objetivo essa professora está utilizando nesse momento essa vestimenta interessante também levar personagens diferenciados para dentro das aulas de balé clássico não só a princesa ou a bailarina enfim levar diferentes personagens para que os alunos tenham contato com diferentes culturas então cabe ao professor selecionar organizar a sua metodologia de forma atrativa e oportunizar que as crianças tenham situações diferentes de acordo ali com o meio ambiente e chegando ao final dos nossos slides de acordo com a discussão e as considerações finais das autoras da pesquisa o uso da ludicidade deve ter como principal motivo servir para instrumento de ensino-aprendizagem deve priorizar a diversão o prazer e o dinamismo e também respeitar o nível de desenvolvimento em que a criança se encontra e identificou-se que o ensino da técnica conciliado à ludicidade oportuniza os alunos compreenderem melhor os gestos e participarem ativamente da aula tornando-a produtiva e prazerosa contribuindo então para um desenvolvimento completo aí das habilidades e de todas as vivências motoras das crianças nessa faixa etária rapidamente eu só coloquei aqui algumas referências que nós utilizamos para realizar aí essa pesquisa bibliográfica vou interromper um pouquinho o compartilhamento aqui professora para poder verificar aí agora os comentários claro muito obrigado pela apresentação professora Eveline nós temos alguns comentários aqui sobre o processo de aprendizagem desenvolvimento motor e aprendizagem temos também alguns comentários a respeito da psicomotricidade utilizada nessa faixa etária mesmo porque você coloca que a aplicação do balé dentro dessa pesquisa mostrou que desenvolve não somente os aspectos motores mas também aspectos cognitivos e sócio-afetivos que são ferramentas utilizadas na psicomotricidade a respeito do processo do processo de desenvolvimento motor e aprendizagem do gesto motor do balé nós temos algumas perguntas sobre a faixa etária em que deve-se iniciar o processo de aprendizagem não somente da dança mas também das modalidades esportivas se você quiser fazer o comentário a respeito foram essas as os questionamentos iniciais acho que esse aqui né do Dimas para o balé especificamente para os demais esportes qual seria a idade ideal para o início desculpa abaixo também tem o comentário do Márcio depois se você puder agora achei aqui bom essa pesquisa onde nós realizamos sobre o balé clássico para crianças de 4 a 5 anos essa faixa etária dentro de uma grade curricular do ensino do balé clássico ela é chamada de baby class seria um pré a gente chama também de pré-balé em outras em outras nomenclaturas então nesse momento a criança ainda não é inserida no conteúdo técnico do balé clássico tá o que que vai ser trabalhado nessa faixa etária justamente a aquisição de diferentes habilidades motoras dentro de um contexto do balé clássico as atividades do balé clássico técnicas especificamente iniciam a partir de 7 8 anos então a partir de 7 8 anos é que a criança vai realmente ter aulas técnicas com relação a execução do determinado movimento tá para os demais esportes me corrijam professores podem contribuir quem trabalha em escola mas pela vivência que eu tenho é muito similar por exemplo na natação você vai na natação nós temos natação para bebês nós temos natação aí tem as categorias também né peixinho algumas escolas de natação dão algumas nomenclaturas para as para as aulas é a mesma coisa eles fazem uma iniciação ambientação à água ambientação até ao material que vai ser utilizado futebol Wesley se quiser contribuir categoria mamadeira se eu não me engano é isso né tem os pequenininhos eles vão ter aquisição de habilidades motoras mas num ambiente com materiais de futebol mas eles vão ter ali os cones eles vão correr em zigue-zague no balé clássico da mesma forma nós colocamos alguns elementos lúdicos e a criança corre em zigue-zague então pelo que eu acredito professora Tati pode complementar complementar também nessa faixa etária nós vamos trabalhar sempre essas vivências as mais diversas possíveis engatinhar andar com na pontinha do pé andar abaixadinho andar de lado de frente diferentes direções lateralidade noções espaciais independente da modalidade então sempre nessa faixa etária vai ser feito uma ambientação e um desenvolvimento e um desenvolvimento motor das crianças a diferença é que na aula de balé vai ter a roupinha com aquela temática do balé lá no futebol vai ter a roupinha de futebol tem caneleira tem tudo tem toda uma fantasia para fazer a aula mas na verdade nessa faixa etária de uma forma ou de outra a criança deve estar desenvolvendo ainda não habilidades técnicas mas sim essas aquisições das capacidades motoras é isso mesmo se você puder colocar o comentário do Daniel aí para para nós podemos ler Daniel estava para baixo ou para cima vamos ver para baixo para baixo acabou de colocar complementando então essa Piaget é esse isso legal Daniel obrigado Daniel pelo seu comentário e os outros também os demais pelos comentários que vocês colocaram aí a respeito da faixa etária que essa é uma discussão bem interessante a gente poderia fazer uma discussão que depois eu quero o comentário do do Lucas porque novamente a gente entra numa questão de gênero né então por que que eu estou falando isso porque nessa faixa etária se a gente for pensar no processo de desenvolvimento global da criança desenvolvimento psicomotor a criança está num processo de aquisição de habilidades motoras então nessa faixa etária a criança tem que ampliar o seu repertório motor ampliar a bagagem motora então nós devemos dentro das modalidades específicas fazer aplicar atividades em que elas possam ampliar essa bagagem motora então não deve-se nessa faixa etária até aproximadamente 10 anos cobrar da criança que ela reproduza o gesto motor específico da modalidade seja dança seja ginástica seja outra qualquer modalidade esportiva né então a mecânica biomecânica do movimento do gesto motor dentro das diversas modalidades esportivas só deve ser cobrado após a maturação das habilidades motoras fundamentais das crianças então como que eu vou ensinar o salto da dança o salto da ginástica o chute do futebol o kickar do basquete o arremesso do basquete o toque do vôlei a manchete do vôlei se a criança não sabe correr se a criança não sabe recepcionar a bola se ela não sabe chutar né então não tem como eu desenvolver esses gestos específicos antes da criança maturar nas habilidades motoras fundamentais então por que que eu coloquei ali no início a questão do gênero porque se a gente pegar os meninos né eles acabam tendo desenvolvimento mais rápido do que as meninas nesse nessa questão motora por conta do gênero né e da sociedade dessa imposição da sociedade os meninos brincam muito mais de habilidades motoras globais do que as meninas né então eu sempre dou um exemplo quando eu falo dessa parte de desenvolvimento motor nas aulas se você vai numa festa infantil o garoto com cinco minutos de festa ele já tá sem sapato já tá sem camisa já tá correndo passando por baixo da mesa agora a garotinha tá de cabelinho arrumadinho algumas já estão usando salto né que pra mim é um crime usar salto em criança pequena né então ela já tá usando um saltinho tá de vestidinho e a mãe fala não vai suar olha o cabelo olha o vestido olha como você tá sentada então não vai sair correndo você não é menino pra tá ali com eles então é uma questão de gênero também essa aquisição da habilidade motora né então por isso que eu coloco que nessa independentemente se é o balé se é o futebol se é o vôlei a ginástica nessa nesse início né da da emergência de habilidades motoras as crianças devem experimentar então quanto maior a experimentação da criança dentro das habilidades melhor pro processo de desenvolvimento dela e só pra finalizar a minha fala é pra quem vai atuar por exemplo dentro das escolas ou nas escolinhas esportivas deve pensar nessa nesse contexto né exatamente pela cobrança então como que nós vamos cobrar essas habilidades motoras desses alunos que não tiveram experiências então por exemplo na escola quando eu vou entrar nos jogos nas habilidades esportivas se esse meu aluno não teve uma boa bagagem motora na infância ele não vai conseguir realizar essas habilidades consideradas como especializadas né às vezes eu tenho que dar um passo atrás é desenvolver primeiro melhor essas habilidades motoras pra depois conseguir inserir o esporte propriamente dito tá então é essa minha minha colocação não quero me estender muito que é um assunto que eu gosto e aí eu vou embora né Ana ó quero colocar aqui o comentário da Rita se quando criança não foi possível iniciar o aprendizado do balé significa que quando adulto não posso aprender não Rita não significa hoje nós já já quebramos esse paradigma hoje com qualquer idade você pode aprender qualquer atividade qualquer esporte é claro que se você falar eu quero entrar no Royal Balé fica um pouco mais difícil mas você como praticante você pode sim e não é o nosso tema de hoje mas existem metodologias de ensino aprendizado específicas para adultos também dentro de uma dança dentro de um balé clássico dentro de uma ginástica enfim então é possível também é só só para fazer um comentário um comentário particular né há dois anos atrás eu fui assistir uma uma competição de patins patinação de velocidade e acabei gostando da ideia né e quando eu procurei a aula de patins para poder aprender essa modalidade dentro da patinação que é a patinação de velocidade foi um comentário que eu fiz para o professor olha mas eu já passei dos 40 eu consigo aprender ainda né e ele disse não tem idade realmente não tem idade né e esses dias eu comentei com a professora Eveline que eu sempre tive vontade de fazer sapateado né e apesar de não ter muita vivência dentro da da dança mas eu sempre gostei acho que é uma dança muito interessante e assim que essa pandemia acabar né quem sabe eu não me coloque essa 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 possibilidade da aprendizagem aí do do sapateado então não há idade né para para se aprender a gente quanto mais a gente pensa mesmo quanto mais velho realmente mais difícil né a gente tem às vezes tem alguns medos né tem um pouquinho mais de vergonha que a criança vergonha de se expor mas o processo de aprendizagem ele pode acontecer em qualquer faixa etária né e quando é só quando criança a gente deve levar em consideração as características ali do do corpo da criança né e o processo cognitivo dela então mais uma vez aí colocando a fala do do PAG a gente deve levar em consideração esse processo de desenvolvimento em todas as idades mas dizer que a gente não é capaz de aprender né isso não existe então a gente consegue aprender em qualquer faixa etária com maior ou menor facilidade mas é possível pessoal algum comentário fiquem à vontade acho que só complementando ali o comentário do Daniel né que daí nem pro Bolshoi a Rita vai poder ir mas olha Daniel eu tô há 20 anos no balé e eu também não fui pro Bolshoi então acho que de repente eu posso dar a resposta pra Rita acho que tem o lado B que é o dom né olha quantos atletas a gente tem aí que a gente não consegue entender como é que tem esse dom maravilhoso esplêndido do balé então tudo que a Tati falou ali a respeito da aprendizado da criança a gente vê bastante isso faço balé fiz balé ginástica desde os meus sete anos e facilitando sempre a neuroplasticidade da criança né é ali que o cérebro dela tá se formando então que a gente trabalhar o máximo de possibilidades lúdicas didáticas que a gente puder trabalhar com a criança a gente vai tá fomentando o cérebro dela pra querer cada vez mais e ser cada vez mais habilidosa e ágil em todos os esportes possíveis né e falando agora também ali do âmbito pessoal né agora nessa pandemia ali que a criança pra gente do nosso estúdio lá que é onde a gente faz o balé né tá sendo assim uma catástrofe pras crianças sabe elas chegam assim na gente e elas não podem nem nos abraçar sabe é o único esporte que elas praticam ali de tarde né depois da aulinha delas da parte da manhã então teve aulas assim que elas abriam a câmera e diziam eu te amo eu te amo muito eu te amo sabe de tanta saudade que elas estão assim da gente então e um outro comentário também muito interessante a respeito do balé que eu acho que todas as meninas ou todos os meninos que quisessem em especial as meninas tinham que passar também pelo pelo balé principalmente aquela pose aquela postura caminhar de salto alto se alongar depois de chegar em casa e tirar o salto alto principalmente pra quem tá sempre trabalhando aí com baita no saltão então é só uma recomendação aí também viu gente pra quem quiser iniciar tem o balé adulto tem o balé fitness também então super indico aí pra quem tá tô com dor na coluna tô com dor na perna tô com dor atrás do joelho o balé também pode resolver na sua academia viu gente Obrigada Ana Lucas Wesley gostariam de colocar então não sei se a Ana pode falar com mais propriedade porque ela tem mais tempo de experiência mas eu já fiz um trabalho sobre dança e aí nas entrevistas eu entrevistei uma dançarina que participou do balé que é bailarina também negra então é discutir essa questão da racialidade dos tons de pele das meias calças no caso do trabalho da Jennifer perceber se esses tons de pele pode afetar o processo de ensino e aprendizagem de uma menina ou um menino negro que choca ali com essas diferenças como que é entender isso tudo então além do gênero a gente também tem discutir raça que também perceber que não tem uma participação pelo que eu percebo e também como que se dá essas aulas com pessoas pretas também aí é eu acho que é outra discussão que a gente pode fazer olha um exemplo fantástico que eu tenho para dar se quiserem seguir ela no Instagram é a Ingrid Silva a Ingrid Silva ela é uma bailarina brasileira que ela foi selecionada pelo Bolshoi de Nova York negra claro ela foi capa da Vogue já em vários fez várias plataformas aí de divulgação e foi ela que deu início no mundo inteiro as meias calças de cor da pele e a meia ponta da cor da pele dela então ela ela uma brasileira também era da era da da favela ela conseguiu essa oportunidade com trabalhos comunitários de programas sociais e ela que foi a entrada em 2018 faz bem pouco tempo que ela começou a divulgar esse trabalho e essa possibilidade porque mesmo ela no Bolshoi na época que ela já estava lá ela ainda usava a ponteira da mesma cor das meninas brancas e ela então nem ela sendo do Bolshoi a própria cultura que tem ali a imagem corporal que passam podia ser da cor dela então e assim claro que a gente pode a gente nós estamos sempre abertos com certeza lá o estúdio é que não tem a procura nós temos sim nós temos olha só nós temos quase 1500 alunos alunas pequenas lá no nosso estúdio de balé e nós temos três negras sabe estamos sempre abertos para tudo lógico nunca vamos dizer que não pela desigualdade social sempre gente mas a procura é muito baixa sabe a procura geralmente nós temos também outros estúdios de dança lá na nossa cidade aqui na nossa cidade que são de hip hop de dança e ali que eles se identificam mais sabe eu ia comentar isso que a Ana comentou agora né inclusive similar para o que o Lucas comentou sobre os locais e as modalidades de dança que os trans praticam né então na verdade a gente observa que as crianças ou adolescentes de pele negra estão geralmente inseridas em projetos comunitários ou seja nas regiões mais carentes né e o balé ainda é uma modalidade um tanto quanto cara dispendiosa pobreza né então devido a situação econômica e social do nosso país onde os negros estão né na maior margem ali de classe baixa e da classe da pobreza nós temos poucas crianças ou bailarinos praticando o balé clássico essa bailarina que a Ana comentou a Ingrid Silva ela pintava né as sapatilhas dela com tinta para ficar da cor da pele dela porque na época surgiram alguns trabalhos onde ela tinha que dançar sem meia calça mas aí tinha que ser cor da pele né e aí não vamos nem entrar na discussão do lápis né da caixinha do estojo que vem cor da pele da criança e aí ela tem um par de sapatilhas inclusive no museu de história negra de Nova York né contando essa história e realmente ela conseguiu que as empresas que produziam as sapatilhas começassem a produzir meias calças e sapatilhas de várias de vários tons de pele mas eu acredito Lucas que é similar a essa questão do trans eles se identificam no hip hop talvez a mensalidade de uma aula de hip hop seja mais acessível um figurino de um hip hop seja mais acessível eu danço de tênis né uma coisa um pouco mais enfim em conta ou talvez o que a letra da música diz o que o contexto do hip hop eles se sentem mais acolhidos então seria mais essa questão mesmo acredito que mais social política financeira do que necessariamente racial temos mais alguma coisa acho que temos que ir para o próximo né professora senão nós vamos ótimas discussões ótimas discussões mesmo o pessoal também do chat comentando o interesse pelo pelo debate realmente a gente sempre cai numa questão social cultural na verdade né então realmente a gente teria aí muito que discutir ainda sobre esse tema mas realmente nós temos nós estamos chegando nosso na nossa última hora do encontro e nós temos ainda dois artigos para apresentar né nós chegamos aqui na parte da nossa segunda mesa né de debates que é sobre inclusão né então eu vou abrir a palavra da Ana para apresentação da Ana com o seu trabalho e depois eu finalizo com o trabalho da Paloma Ana fique à vontade obrigado pela sua participação só vou abrir aqui para compartilhar me dá só ok ali de quando abrir aqui aí está abrindo aí ótimo abriu pronto bom então meu trabalho em especial deixa eu me apresentar perdão Ana Carolina formando aí do curso de educação física eu fiz três artigos científicos para para o estágio estágio híbrido de 2020 né por causa da pandemia então optei pela iniciação científica os três artigos que eu que eu fiz eu consegui que fossem publicados ali no caderno intersaberes no estágio de recriação então eu fui para o autismo é um assunto que me interessa bastante já trabalhei com autistas eu gosto bastante da neurociência também aí por isso que eu quis ir um pouquinho mais a fundo nesse nesse trabalho então a educação física e crianças com transtorno de espectro autista é um cenário então o transtorno do espectro autista ele apresenta um comprometimento intelectual ou de linguagem né que é um transtorno no neurodesenvolvimento da criança ele tem déficits motores que é a falta de coordenação em uma marcha típica são comportamentos muito desafiadores estereótipos né que a gente pode dizer dos comportamentos deles uma incapacidade muito grande para estabelecer as relações interpessoais muitas alterações sensoriais eles também são muito sensíveis ao toque né e ele pode ser considerado leve moderado ou severo então o Leal Kanner que foi um psiquiatra infantil austríaco mas radicado nos Estados Unidos foi ele que definiu em 1943 o autismo né foi ele ainda que inventou o termo mães geladeiras porque como o autista ele não gostava muito de afetividade então ele colocou a culpa nas mães claro que isso pouco tempo depois já foi já foi erradicado né e ele até escreveu um livro se pedindo de suas próprias mães por terem por ele terem julgado essa a culpa materna no caso né mais ou menos 70 milhões eu coloquei ali um pontinho né mais ou menos 70 milhões de autistas no mundo no Brasil também entre os dados é mais ou menos 2 milhões e a maior frequência é em meninos nos Estados Unidos em 2004 a taxa era de 1 a cada 166 e agora em 2019 com o último dado está de 1 a cada 54 entre as causas principais está a hereditariedade no caso quase 90% como causa principal e às vezes mesmo quando o pai ou a mãe ou um tio ou nem o avô teve ah mas ninguém teve autismo na família ninguém teve o gene dominante né mas pode estar dentro de nós o nosso gene recessivo e que vai se manifestar na criança temos também a mutação genética que já passa também dos 25% na criança que isso é não tem exatamente uma causa né e o ambiente externo também que é o que mais está está dando pesquisas agora no no presente principalmente por ter apresentado muito mais taxas né uma a cada 54 outros dependendo do tipo de estudo acaba sendo uma em cada 49 outras uma em cada 36 dependente dependendo até do da patologia que eles vão investigar para ver quanto quem é autista e quem não é entre esses ambientes externos veio primeiro aquela ironia né de que tinha sido causada pela vacina tríplice viral mas isso é totalmente errado pessoal isso não tem absolutamente nada a ver já é comprovado não tem nem perto de ser da vacina antiviral já os ambientes externos que podem ser manifestados na criança isso é uma das maiores pesquisas que está tendo agora de por que aumentou tanto a síndrome do autismo principalmente sobre a poluição né que a gente respira todos os dias entre elas a poluição da televisão da superexposição de telas que acaba criando um novo gene no ser humano a exposição ao ácido valproico que é um remédio para mães que tomaram durante a gestação ou pouco antes da gestação ou fizeram abuso do medicamento de depressão bipolaridade ansiedade outro tipo de medicamento também o talidomida que são medicamentos para câncer para quem teve úlcera também né que é o misoprostol a exposição dos agrotóxicos também muitos agrotóxicos né que a gente come todos os dias por assim dizer e as inflamações dos astrócitos da própria mãe né que são as células cerebrais e que acabam a criança que é o estresse da mãe e isso acaba passando para a criança já dentro do útero a patologia ela é muito heterogênea então não tem uma definição exata do que é o autismo não há cura como todo mundo sabe e as terapias são multidisciplinares para a gente conseguir encaixar ele no nosso cotidiano né para ele também conseguir se encaixar junto a gente um outro até perdão esqueci de falar sobre o ambiente externo também que está em base de pesquisas é respeito a idade que se tem o filho porque quanto mais velho principalmente no quesito do homem quanto mais velho o homem é mais mutações genéticas tem no espermatozoide dele então isso também já foi perceptível em vários estudos claro que tem vários estudos até hoje para tentar diagnosticar o autismo tem estudos nos Estados Unidos já que o pai a mãe ou logo depois também que a criança nascer já podem fazer um teste de genética para ver se a criança tem autismo mesmo que ela tenha que ela seja recém-nascida assim como fazer um teste no pai e na mãe antes de serem mães antes de terem um filho para ver se o filho deles vai ter antigamente antigamente não perdão mas ali entre os anos 90 e 2000 a USP estava pesquisando e em 2018 olha só 20 anos de pesquisa eles chegaram a uma mera conclusão de que teríamos entre 700 e 800 genes diferentes para conseguir identificar que era o autismo porém com o avassalar das pesquisas Londres chegou especificamente Alisson Mottri que é um pesquisador excelente do autismo em especial genético ele acabou descobrindo que na verdade nós temos 25 mil genes que determinam se a criança vai ser autista ou não então acho que isso aí também é por isso que a gente diz tanto que é heterogêneo sendo os déficits motores uma das características do transtorno do autismo o tratamento para a gente conseguir adequar o autista ao ambiente escolar ele tem que ser destinado a sempre melhorar o parâmetro dele então se ele está muito estressado que é uma uma consequência do autista a gente tem que conseguir incluir habilidades motoras para que ele se acalme então de repente tem que fazer ele correr para ele ficar cansado então não é bem assim que funciona com o autismo nós temos que melhorar as habilidades motoras para o equilíbrio com a coordenação com a marcha as funções do braço para que as AVDs atividades diárias para ele mudem também e melhorem e o planeamento do movimento principalmente um resumo geral para a gente conseguir reduzir os comportamentos estereotipados principalmente dele até mesmo com os comportamentos autolesivos a gente vê o autista se coçando se arranhando muito forte ou batendo a cabeça contra a parede ou ele mesmo se machucando então a gente tem que cuidar isso aí porque isso é um comportamento estereotipado que às vezes ele pode estar afetando outra pessoa também então a gente tem que conseguir liberar essa euforia para que ele fique mais calmo e não se machuque mesmo e principalmente a melhoria dos comportamentos sociais a gente sabe que os benefícios são infinitos da atividade física desde que a prática ela seja contínua seja moderada para a gente conseguir melhorar o metabolismo basal para a gente conseguir estabilizar o comportamento emocional não só social mas também emocional a gente progredir para uma maior longevidade do autista e também pela independência dele porque todo mundo sabe que sem atividade física eles acabam sendo do grupo de risco eles progridem para um sedentarismo para uma obesidade e claro além do bullying o tratamento como eu disse antes ele tem que ser multidisciplinar porque o autista ele é um ser voltado para si mesmo então a gente tem que conseguir abranger várias áreas para conseguir trabalhar com ele não vai ser só um terapeuta que vai conseguir acalmar que vai conseguir reduzir os comportamentos estereotipados dele a gente sempre tem que respeitar a individualidade biológica de cada um tem um autor de Toronto no Canadá que ele diz que os autistas são como um floco de neve cada um deles é especialmente único como estudos epidemiológicos por assim dizer todo mundo sabe pessoal isso já é notável que a obesidade ela aumenta muito mesmo são 75 milhões de crianças obesas no mundo e a gente pode destacar que a obesidade elas são obesas tem ainda mais as crianças que são acima do peso no Brasil uma em cada três crianças já são acima do peso em especial quem é mais atingido por ela pelo excesso de peso e obesidade são as crianças autistas e as crianças com TDAH a gente sempre pensa assim nossa mas como é que uma criança hiperativa pode ser obesa ou acima do peso então tem toda uma motivação familiar para dizer para a criança se acalmar se acalma e aí deixa a criança sentada e não deixa ela usufruir daquela hiperatividade dela então fica na frente do computador porque daí ali como ela é hiperativa na frente do computador ou na frente das telas ela consegue se acalmar um pouquinho mais então a gente tem que cuidar isso aí também e claro a dificuldade em praticar a atividade física em especial para o autista principalmente para o isolamento social e o papel do profissional de educação física também é importantíssimo nisso porque todo mundo aliás todo mundo não perdão errei a palavra mas a maioria é popular já a gente dizer que quem se forma em educação física é para fazer as pessoas emagrecerem é para fazer as pessoas ficarem com um corpo mais bonito para ser fit e todo mundo também tem uma visão assim de que o profissional de educação física da escola é só para ministrar o quarteto fantástico que é o vôlei o basquete o futebol o handball então não é bem assim também a gente tem que destacar essa importância também dele mesmo ver o papel dele para ele conseguir promover o despertar da vontade de cuidar da saúde ele tem que conseguir mostrar isso para o aluno o prazer que a gente está cuidando da nossa saúde o prazer que a gente está praticando aquela atividade física ele tem que promover a socialização ele tem que valorizar os pontos fortes do aluno fazer o aluno descobrir os pontos fortes dele para ele ter prazer naquilo que ele está praticando e claro além da inclusão social claro que tem todos os benefícios além disso que é utilizar as estratégias didáticas a partir da ludicidade que nem foi citado ali no outro artigo e aplicar todos os exercícios físicos em forma de brincadeira de diversão de adaptações depois vai ter um vai ter específico sobre isso adaptar para a gente conseguir manter a criança com vontade de praticar tanto dentro daquele ambiente ali escolar quanto fora e claro muita paciência e compreensão desses profissionais porque principalmente os autistas eles possuem muitas desordens sensoriais de sensibilidade de muito som de muito movimento assim como eles são muito dispersos eles não conseguem manter a atenção por muito tempo então essas deficiências na coordenação motora também tem que ser muito bem interpretada compreendida e adaptada pelo profissional então aqui em especial como minha pesquisa foi bibliográfica tem três estudos de rico de 2017 que são muito interessantes então o primeiro estudo foram 30 minutos de exercício aeróbico no caso bicicleta ergométrica logo depois eles faziam mais 30 minutos de exercício de coordenação e equilíbrio tipo arremessar uma bola primeiro com uma mão depois com as duas mãos numa distância de 3 a 5 metros exercício de equilíbrio com uma barra tipo ficar num pé só fazer saltos sobre pequenas coisinhas mais baixinhas pular em cima daquela fita pular em cima daquela corda e exercícios de zigue-zague e também de equilíbrio estático nesse período de oito semanas da pesquisa de campo teve melhora nas habilidades motoras da própria intervenção foi melhorando no decorrer das aulas a latência do sono também melhorou que é o tempo que o autista leva para dormir depois que ele deita na cama a eficiência do sono então antes ele acordava de três em três horas depois ele conseguiu fazer um decorrer de sono de oito horas e também o humor quando ele acorda um outro estudo também de rico foram com 59 indivíduos de 4 a 18 anos durante oito semanas foram exercícios de recriação duas vezes por semana e durante duas horas esses exercícios de recriação ali eles trabalharam também o básico o equilíbrio os saltos os arremessos a escalada e até as brincadeiras com o counting que é buscar a bola eles atiravam a bola e lá tinha que buscar a bola atiravam um quadradinho e tinha que lá buscar o quadradinho e ali também contribuição no desenvolvimento emocional e físico redução dos comportamentos estereotipados principalmente melhora na funcionalidade física diária que é no caso das AVDs atividades de vida diária que o autista também tem que conseguir fazer conseguir ir pro banho sozinho conseguir se vestir sozinho se covar os dentes sozinho se servir na mesa sozinho isso também melhorou bastante além da qualidade de vida de toda a família em especial nesse estudo toda a família se sentiu também bem de ver que a criança tinha melhorado então até eles diminuem o estresse deles em outro estudo foi com 16 meninos só do sexo masculino foi atividade de natação durante 21 semanas sendo que 10 semanas de atividade uma semana de intervalo mais 10 semanas de atividade era duas vezes por semana durante 90 minutos melhora nas habilidades aquáticas mesmo em especial o medo tinha alunos que fala ali no estudo tinha alguns meninos que levavam três semanas pra ter coragem de entrar na água então isso também melhorou bastante isso já é uma evolução grandiosíssima da criança entrar na água tá gente melhora nas habilidades aquáticas e sociais a diminuição dos problemas de comportamento social principalmente eles tiveram muitos elogios por parte dos instrutores eles elogiavam os alunos davam instruções individuais para cada um deles isso acabou também aumentando a autoestima além da autoconfiança né mais um estudo também que é muito importante a gente destacar que é sobre o Franzone Marino Marinho de 2020 que foi uma avaliação feita só para avaliar os um estudo perdão feita só para avaliar os professores de educação física os próprios papéis deles durante um programa de esporte de lazer de 25 indivíduos com TEA também foi por oito semanas essa pesquisa ela foi com foco em resultados emocionais e comportamentais a partir só na maioria dos relatos dos familiares em especial dos pais que estavam juntos eles sempre pediam ou para o pai ou para o mamãe o irmão ficar junto durante o programa para eles verem como que o filho dele estava se adaptando foi muito interessante porque os pais depois de um tempo eles pararam de ir junto com os filhos porque eles já estavam pela primeira vez na vida eles estavam conseguindo se sentir seguros de deixar o filho deles sozinho lá com o próprio professor essa segurança porque na escola geralmente a gente sempre tem um conteúdo um pouco fragmentado e aí o autista conseguir se adaptar aquilo é muito difícil então como ali eles tinham liberdade para eles fazerem o que eles quiseram eles tinham as ferramentas adaptativas para eles se adequarem ao momento que eles estavam ali sozinhos então isso foi bem notável pelos familiares quando ele percebe principalmente com o autista que ele está livre para ele praticar o que ele quer ele consegue utilizar aquele meio para exacerbar as emoções dele sabe quando a gente fica um pouco estressado e a gente aperta a mão assim né a gente sempre tem aqueles momentos de estresse durante o dia às vezes a gente tem esse momento de estresse de dar um às vezes até o bruxismo né as pessoas têm bruxismo então eles têm isso 24 horas por dia gente então eles precisam de uma atividade eles precisam colocar aqueles hormônios eles precisam utilizar aquilo que ele tem a mais né a gente sabe que a amígdala que é um órgão encefálico que é atingido principalmente pelos autistas né que é o que controla as nossas emoções então ela é mais afetada então a quantidade de hormônio que a gente que a gente produz naquele momento no sistema dopaminérgico encefálico eles precisam ser utilizados de uma maneira às vezes a gente tá um pouco estressada ah quer saber vou deixar isso aqui de lado vou fazer uma corrida e a gente volta 100% melhor né então tem esse lado que a gente tem que dar essa segurança pra ele fazer pra ele exacerbar se ele quiser gritar ele pode gritar se ele quiser pegar uma bola e jogar contra a parede deixa ele pegar aquela bola e jogar contra a parede isso é muito importante como ele tem essas variadas e diferentes diferentes síndromes e perturbações né a gente tem que fazer um trabalho interdisciplinar com o autista isso também é muito importante pro parte do profissional seja ele de educação física seja ele pedagogo seja ele psicólogo fisioterapeuta também se encaixa ali no trabalho com eles a interdisciplinaridade ela é importante por causa do temperamento de cada um dos autistas por causa da individualidade biológica cada um é único ninguém é ninguém é igual a ninguém como os autistas cada um é único a maneira e o tempo que eles tem pra aprender que eles tem pra evoluir que eles tem que eles tem pra administrar e ministrar as próprias atividades que eles estão fazendo ali a gente também tem que dar essa liberdade pra eles eu que trabalhei com autistas pessoal, eu trabalhei por quase dois anos que eu fui bolsista na outra universidade que eu fiz também e tinha autista a gente ficava quatro meses fazendo exatamente a mesma coisa exatamente a mesma coisa exatamente a mesma coisa com aquela bola então a gente tem que conseguir aceitar isso a gente tem que aprender exatamente com eles porque essa é a maneira deles aprenderem a maneira deles se sentirem confortáveis no ambiente que eles estão são todos muito espontâneos e singulares também né Márcio em 2006 também a pesquisa de campo que ele fez foram várias mas vou focar nas conclusões do aprendizado sensório-motor que a gente pode que o autista pode adquirir com a atividade física aprendizado de comunicação de socialização ele melhora muito a motivação até mesmo a automotivação ele mesmo já consegue se motivar a autoconfiança a autoestima dele aumenta ele se investigar ele se autoconhecer também o rendimento físico dele melhora melhora a representação do seu corpo em relação ao ambiente externo ele também começa a se aceitar como ele é ele começa a se olhar mais no espelho do ambiente externo que ele está ali naquele estúdio que ele está trabalhando ou no ginásio né a gente tem uma conclusão muito boa também do Lourenço em 2016 onde ele destaca várias categorias esportivas de judô trampolim exercícios de brincadeira de recriação atividades aquáticas exercícios aeróbicos exercícios terapêuticos e de lazer todos eles reduziram significamente as estereotipias fortaleceram muscular de forma muscular o corpo deles auxiliaram na atenção e na inteligência no desenvolvimento cognitivo na escola na estabilidade na força na coordenação no equilíbrio velocidade agilidade redução no cortisol que é o hormônio principalmente do estresse né é que o cortisol a gente sempre a gente acha que é só o hormônio do estresse gente o cortisol como ele faz parte do T3 do T4 né da tireoide na verdade sem o cortisol a gente não consegue nem respirar então o cortisol ele é definido pelo nosso metabolismo então não é só o estresse o cortisol ele controla praticamente tudo no nosso corpo tá bom então por isso que ele é tão importante relaxamento e melhora do estresse melhora nas habilidades aquáticas também né melhor desempenho acadêmico principalmente para os adultos eles começaram a conseguir se concentrar mais durante a faculdade e aumento da produtividade principalmente a melhora da interação social então nós temos falando um pouco mais da inclusão agora nós temos a lei 12.764 que é a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista ela foi sancionada em dezembro de 2012 e ela prevê claro que as pessoas com TEA sejam consideradas oficialmente pessoas com deficiência então elas têm todo o direito de usufruir das políticas de inclusão vigentes no nosso país então quando a gente fala inclusão é porque a gente inconscientemente já está falando que existe uma exclusão né se a gente está tendo que incluir é porque essa exclusão ela já existe então o profissional ele tem que ter uma base de trabalho alinhada com a cultura corporal de movimento de tudo e todos né não só com as pessoas comuns por assim dizer o propósito dele ele tem que conseguir descobrir as aptidões dos alunos não aperfeiçoar os movimentos dele né para o próprio aluno conseguir descobrir as habilidades e as agilidades que ele tem e ele se sentir satisfeito com ele mesmo ele se sentir prazer naquilo que ele está praticando naquilo que ele está descobrindo nele mesmo naquele talento que ele está sabendo exacerbar no momento da aula que ele está fazendo de esporte então é extremamente importante a especialização do profissional até porque o profissional ele às vezes ele não tem não tem muita noção até da tamanha atuação no mercado né que nem eu tinha dito antes às vezes o profissional de educação física ele é conhecido por trabalhar na academia né só e somente então de passar um treino só isso que conhecem de nós né que nem o quarteto fantástico que eu tinha dito antes então o papel do professor de educação física ele vai muito além pessoal a inclusão no caso quando a gente vai trabalhar isso a inclusão escolar no caso o profissional ele tem que incluir os outros alunos ele tem 30 alunos e um autista na verdade ele tem que incluir os outros 29 naquela atividade adaptada para o autista e não adaptar uma atividade quer dizer um autista para o restante dos alunos os alunos é que tem que se adaptar ao autista naquela atividade que hoje ele vai fazer de inclusão especial né para a gente conseguir ampliar esse conceito do autista para todo mundo independente da idade da criança claro que tem que ter também ali uma inclusão de professor de escola e de aluno né isso também é bem bem importante não tem que vir só e somente do professor aquela aquela inclusão benefícios da inclusão no ambiente escolar do ensino regular principalmente para aumentar o relacionamento com os próprios coleguinhas para ele se sentir mais seguro ali naquele ambiente que ele está para ele conseguir prestar mais atenção também nas atividades dos professores isso também já foi um estudo né que isso acabou aumentando a atenção dele ele está durando mais tempo dentro da sala de aula e para aumentar o interesse dele com as brincadeiras sobre os monitores auxiliares que eu coloquei ali tem um estudo de Gomes também foi citado ali antes é o mesmo autor né em 2010 teve um sucesso na permanência dos alunos com autismo nas escolas devido principalmente a um auxiliar de educação especial né os pais eles ficaram até mais tranquilos também seguros de deixar o filho num tempo integral na escola principalmente por ter esses monitores ali do lado da criança ajudando ela até evitando bullying né ou até impedindo que isso aconteça e educando tá mais todo mundo que estava junto ali na escola e a respeito do ambiente adaptativo tem um estudo também do Gonçalves que tem o lado B né que a gente encontra algumas barreiras assim apáticas por assim dizer para a prática da inclusão escolar como a falta dos espaços disponíveis para as atividades físicas dentro da escola e mais ainda a falta de ferramentas didáticas esportivas infelizmente também eu tenho uma outra declaração de porque eu também eu trabalhei com autistas também numa escola pública aqui da minha cidade e olha das cinco bolas de futebol que tinha ali três estavam furadas e era isso que eu tinha para as minhas aulas então em comparação com uma escola particular que eu que eu trabalhei então isso também é uma política pública que a gente tem que dar da conta né como educadores e gestores além do embasamento né e do apoio dos responsáveis por aquilo ali que são os diretores os coordenadores e os supervisores né às vezes não é só o profissional que tem que dar conta de tudo né então embasando mais especificamente ainda indo mais a fundo ali no papel do profissional de educação física a recomendação principalmente é que o profissional ele esteja ciente de que incluir nas aulas de educação física a gente não é simplesmente adaptar a disciplina mas é adotar uma perspectiva educacional que valoriza a diversidade e que seja comprometida com a construção de uma sociedade inclusiva ou seja a gente tem que compreender que a inclusão da criança e do jovem autista no mundo esportivo ela requer um profundo entendimento das características cognitivas do autista das características sensoriais motoras de comunicação de linguagem de necessidade afetiva principalmente social como a patologia do autismo ela é muito heterogênea a gente tem que a gente não pode embasar todo o autismo como síndrome de Asperger né que é só aquela pessoa que ela tem pouca interação social essa é a característica única do autismo ele não gosta que ninguém chegue perto dele não é assim pessoal a gente pode citar que olha 1632 características do autista até porque cada um é único mas agora a paciência a o amor que a gente tem que ter a gente a compreensão que a gente tem que ter de quem é esse tipo de de pessoa depois até vai ter uma vai citar ali uma das causas da neurodiversidade né que é o autista então antes até mesmo da gente fazer as atividades adaptativas a gente tem que aceitar eles e saber compreender o mundo deles em comparação com o nosso mundo a maneira que eles veem o mundo da maneira que a gente vê em relação ao tipo de atividade física o Tomé em 2007 ele afirma que as crianças autistas elas aprendem e entendem melhor vendo do que ouvindo e a gente acredita também que a melhor forma de ensinar essas crianças autistas é através da demonstração e não importa se ela pode estar te vendo naquele momento e ela não quer fazer aquilo lá e você não vai tenta e dá a bola pra ela tenta tá vai agora você agora você a gente não pode insistir isso cada um tem principalmente essa é uma característica deles cada um tem seu próprio tempo de aprender a gente tem que dar essa liberdade pra ele a gente acha que eles não estão prestando atenção no que a gente tá fazendo mas eles estão tá é bem é bem importante a gente ter essa paciência assim com eles é bom executar essas tarefas no tempo que for necessário dar essa liberdade pra eles pra que eles aprendam e criem independência e consigam executar essa atividade um dia sem ajuda então se eles precisarem repetir aquilo sete vezes pra conseguir fazer fazer sem ajuda né sem alguém estar insistindo não tem importância deem essa liberdade pra ele isso é bem importante também a respeito ali em específico das repetições uma outra prática pedagógica que a gente tem que levar em conta também é as estratégias adaptáveis ao tempo de aprendizagem da criança essas repetições elas fazem ela desenvolver e permite também pra ela a habilidade de coordenação de condicionamento e até um momento de experimentação do próprio corpo isso sempre vai pra conseguir garantir pra ela uma prática prazerosa e saudável pra que ela se sinta bem fazendo aquilo queira vir de novo queira tentar novamente aquilo em casa sozinha por exemplo uma outra prática também bem interessante é a preleção a preleção ela é quando os pais né em colaboração com os profissionais eles ficam sabendo o que vai acontecer na atividade do outro dia e eles já começam a passar essa atividade pra criança antes dela chegar no ambiente pra ela já chegar lá um pouco mais adaptada pra ela se sentir um pouco mais segura durante a prática então os próprios pais é que passam essa atividade pra criança pra ela se sentir um pouco menos tímida na hora de chegar lá no ambiente com os profissionais e aí ela já chega um pouco mais confiante até quando ela for fazer a atividade em contato com os outros coleguinhas que estão ali junto com ela é muito importante também o profissional gente ele se dá conta do que é adaptar adaptar a palavra adaptar é a gente conseguir ajustar uma tarefa ao nível de desempenho de cada pessoa seja com materiais seja com equipamentos com instruções e até as regrinhas né que a gente tem que adaptar também ao autista regrinhas de faz de conta por assim dizer regrinhas que não existem então é importante o profissional de educação física também dentro da escola do ambiente que ele trabalha ele tem uma união com um professor de educação especial porque daí o profissional de educação física ele fica responsável pelos conteúdos acadêmicos pra passar pro autista e o profissional de educação especial ele fica responsável pelas ferramentas que serão necessárias pro acesso do autista a esses conteúdos acadêmicos mais ou menos assim como considerações finais então a gente tem a importância do vínculo sócio-afetivo entre o professor e o aluno no caso ele não deve apenas instruir as tarefas desafiadoras e que aperfeiçoe as habilidades dele né ou a rivalidade ou competitividade mas sim atividades diversificadas que deem o aluno uma oportunidade dele de conseguir por mais simples que seja o nosso olho humano comum por assim dizer né colocar aquilo como realizador pra ele como uma conquista pra ele né pra gente tirar um pouco o foco de apenas desempenho por assim dizer e claro o profissional ele tem que estar muito atento aos déficits de interação social e o tipo de comunicação social que a gente tá passando pro aluno no momento que a gente passa uma tarefa pra ele no momento que a gente conversa pra ele diz o que ele tem que fazer e no momento que ele tá junto com muitas outras crianças que são totalmente diferentes dele então essas características socioemocionais são ligadas principalmente as cognitivas como a reação apática às vezes que o profissional tem que conseguir identificar no autista também o comportamento apática no caso eles são mais isolados às vezes eles são agressivos eles dizem pra gente que eles não querem que eles não querem fazer eles te empurram te arranham né quando parece que eles estão desinteressados a gente ficar chamando atenção toda hora vem cá presta atenção vem aqui na roda faz assim faz aquilo isso também não pode às vezes é a maneira deles eles estão discutando eles estão prestando atenção mesmo que eles estejam de costas pra você é a maneira deles eles se fazem de surdos às vezes tem uns alguns gestos assim de resistência e principalmente pra eles também é muito difícil mudar então pra quem trabalha com autistas que nem eu tinha dito ali as repetições são muito importantes pra ele sempre receber eles exatamente no mesmo ambiente receber eles com aquele tapete verde que no primeiro dia de aula tava ali aquele tapete verde na décima aula tem que tá ali também aquela bola azul que tava ali na primeira aula tem que tá ali também aquele quadrado que tava ali encostado amarelo ele tem que tá ali também né então a gente conseguir sempre adaptar o próprio ambiente externo ao aluno e sempre né a gente tolerar com muito amor e compreensão eles acho que essa essa expectativa de compreensão aceitação deles né é mais especial ainda mais especial do que a especialização e claro afinal a gente eles não tem autismo eles são autistas o autismo ele é uma condição tem teorias da conspiração né que o autista ele é um novo ser assim como nós temos o homo sapiens nós temos o autista então isso também é uma uma configuração aí da genética que está pra pra aumentar ainda mais os estudos né então quando a gente diz que ele ele tem autismo é como se ele tivesse adquirido aquilo durante a vida dele como se ele não tivesse culpa daquilo que ele adquiriu e que aquilo pode ser curado né como a gente sabe autismo não tem cura então o autismo é apenas uma condição diferente de ver e de encarar o mundo a respeito da neurodiversidade Ortega em 2009 em um dos estudos que ele fez sobre as causas ele apontou quatro causas e uma das e a última causa que ele colocou foi da neurodiversidade ou seja que ele vê o autismo como uma diversidade da natureza humana então aí que entra a condição de novo um novo ser pelo desenvolvimento neurológico totalmente atípico dele né ele construiu ele construiu está construindo os autistas são uma construção de uma nova identidade e aquela que não precisa ser tratada eles são como eles são por assim dizer respeito as diferenças e posição política e direitos dos autistas a gente tem que reivindicar isso aí sempre para eles porque essa visão faça com que a gente conclua que só o fato de aceitar eles num espaço comum já é um direito de todos né então tem essa essa diferença do autismo e respeito à inclusão da gente aceitar ele onde ele estiver a gente foi dentro da dessa aplicabilidade educacional por assim dizer de ensino superior ensino básico até né a gente foi instruída a adaptar as atividades físicas a qualquer tipo de indivíduo pessoal tenho agradecimentos especiais gigantes aí pela UNINTER porque eu fiz o meu outro curso né de licença atua em educação física numa outra universidade que ela era presencial e gente olha infelizmente eu não trabalhei em autismo em nenhuma das minhas cadeiras de quatro anos de ensino então foi muito especial assim acho que até que tudo que nós trabalhamos em relação aos esportes paralímpicos que me deram essa vontade de escolher o autismo como abordagem no meu tema de estágio e sempre aprendendo a respeitar a individualidade biológica de cada um seja de autista ou de pessoa comum todo mundo tem sua individualidade biológica a gente não tem como fazer Ctrl-C Ctrl-V para qualquer tipo de treino para qualquer tipo de adaptação para o aluno e não restringindo ele também devido a essas causas incomuns é nosso dever compreender cada um cada um tem seu próprio tempo de alcançar seus recursos motores individuais para a gente conseguir lapidar os movimentos deles nossos próprios movimentos e tudo isso vem a partir do nosso autoconhecimento que nem eu disse antes se nós nos aceitamos nós aceitamos todos ao nosso redor também então nesse estudo foi possível corroborar com as concepções acerca dos benefícios da atividade física para muito além do campo físico as expectativas em relação ao ponto o impacto positivo dos exercícios já eram esperadas e elas foram muito superadas nesse estudo tanto tipo parte do exercício físico quanto recreativo independente da idade do sexo do gênero da condição social da gente ou quem a genética escolheu para representar um novo ser humano disposto a nos dar mais uma uma razão por assim dizer para a gente conseguir ir além de pesquisas científicas né então essa é a minha conclusão aí sobre o nosso papel como além de pesquisa científica para o autista muito obrigada obrigada Ana pela sua colocação pela sua apresentação muito boa mesmo só comentários bons aqui na no chat queria frisar que esses trabalhos que foram apresentados aqui hoje estão lá no caderno inter saberes na íntegra então se alguém tiver interesse em ler o trabalho até mesmo de entrar em contato com os pesquisadores acesse o site do caderno inter saberes que foi colocado aí no chat o link para vocês eu vou passar rapidamente nós estamos aqui chegando ao final desse encontro eu vou passar rapidamente o tema do último trabalho que seria apresentado pela Paloma que é a educação inclusiva de alunos autistas no município de Curitiba uma análise documental então a Paloma fez um trabalho eu não vou me estender ela comparou as diferentes faixas etárias educacionais e o número de autistas dentro das escolas aqui de Curitiba e ela fez um comparativo também com as mesmas faixas etárias no Brasil todo dos alunos autistas incluídos na educação regular então ela mostra que há um número bem pequeno de alunos autistas matriculados em creches esse número aumenta na pré-escola aí tem um aumento ainda maior no ensino fundamental mas ele volta a cair no ensino médio isso para o Brasil todo e para Curitiba esses dados acabam acontecendo também então o trabalho dela foi feito através de uma pesquisa documental no site do INEP de 2019 então ela coloca que os alunos autistas matriculados em 2019 na prefeitura municipal de Curitiba há também essa mudança então 78 alunos com autismo matriculados no ensino médio desculpa vou começar de baixo para cima 131 alunos matriculados na creche 134 matriculados na pré-escola 108 no ensino fundamental e 78 no ensino médio então a gente vê talvez por essas características apresentadas pela Ana que há essa diminuição dos alunos autistas no ensino médio por conta a gente vê uma hipótese é que no ensino médio há também uma procura pelo desempenho desses alunos desempenho educacional então acaba que eles vão desistindo e não há a presença também a influência dos pais para que esses alunos se mantenham dentro do ambiente escolar então há uma dificuldade na apresentação na continuidade desses alunos então se há essa diminuição no ensino médio provavelmente há uma diminuição ainda maior no ensino superior né então só para colocar essa pesquisa e como a Ana colocou uma outra pesquisa desenvolvida pela Paloma também no trabalho de conclusão de curso dela que não é apresentado aqui é sobre a formação continuada então como a Ana colocou dentro da graduação há obrigatoriedade de que se fale sobre inclusão né sobre educação física adaptada né mais especificamente na área da educação física e e mesmo assim muitos profissionais saem se considerando não preparados para atuar com inclusão seja no ambiente educacional ou fora do ambiente educacional né mas mesmo assim há muitas muitos cursos de especialização voltados para inclusão voltados para diferentes deficiências então muitos acabam buscando né é esses cursos de formação continuada para que possam ser capacitados em trabalhar com inclusão tanto dentro da educação fiscolar como na área do treinamento tá então só uma passagem geral sobre o trabalho da da Paloma que também é sobre o autismo e mais uma vez quem tiver interesse em ler na íntegra os artigos que foram apresentados aqui podem acessar o link do caderno intersaberes que os artigos estão lá vocês podem baixar em pdf tá gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje do pessoal que apresentou né de vocês que apresentaram os seus trabalhos as suas pesquisas e também todos que participaram colaboraram deram as suas contribuições aqui conosco nessa noite tá e gostaria antes de finalizar é convidá-los para para o seminário de amanhã com os cursos de artes visuais e música né então outros temas serão abordados aqui espero que tenha essa discussão rica que nós tivemos hoje no nosso encontro é isso professora Tatiana eu ia comentar que sempre falta tempo né sempre falta tempo para comentar e tudo mais queria só parabenizar também os egressos ali os alunos que estão concluindo queria comentar o pessoal que acompanhou a gente desde as 19 horas obrigada que bom que vocês participaram lembrar que esse evento gera um certificado para vocês de participação vou colocar aqui no chat de novo o link do certificado tá o link para inscrição e o link do caderno intersaberes também só uma bem rapidão juro é muito rápido eu juro prometo agradecimento primeiro ali todo mundo que elogiou ali gratidão eu só quero responder uma pergunta acho que foi do Paulo André que ele perguntou se o excesso da tecnologia introduzido precoce em crianças aí teve mais umas duas duas ou três perguntas que eram dessa área também já que aquela hora eu falei da super exposição de telas tem um estudo em Londres e também em Cambridge que tá falando que as crianças às vezes elas nascem com o gene recessivo elas nascem com o gene recessivo e quando a mãe ela dá faz uma super exposição de telas com a criança logo no início da vida às vezes a criança tem um aninho tem dois aninhos já tá com o celular na mão pra comer aquilo ali manifesta o gene dominante nela e ela acaba se tornando uma autista antes dos três anos de idade então isso também já é um assunto que tá bem em debate assim são pesquisas impressionantes do que que é essa super exposição de telas pode estar relacionada aí ao a preconização do autismo legal obrigada Ana pela sua pela sua resposta então pessoal boa noite muito obrigada a todos e até amanhã tchau 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 tchau